É, hora do monar. Uma desempregada fica sozinha no Ano Novo Lunar, sendo pressionada pelos pais para finalmente se casar. Então ela se casa com seu ex-amigo de infância, mas de repente descobre que ele é um verdadeiro sigma. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama, Talvez Seja Para Ser, e espero que aproveitem. Com o início do Ano Novo vem o Ano Novo Lunar, um feriado para as famílias. Neste dia, as famílias se reúnem para cozinhar uma ótima comida e se divertir juntos, mas Gia, de 32 anos, não está feliz. Ela é uma freelancer sem um trabalho no momento, apesar de muitos diferem que ela está apenas desempregada. Enquanto ela está cozinhando para os convidados que ainda não chegaram, sua mãe está assistindo a um vídeo fofo do seu neto, mas Gia está bem irritada porque eles estão atrapalhando ela, e comendo sua comida antes que todos cheguem. Quando ela sugere que seus pais deveriam cozinhar a comida, a mãe de Gia lembra que cozinhar é o mínimo que ela poderia fazer, já que mora em casa e nem paga aluguel. Até que a irmã de Gia, Giamin, chega com sua família, e sua mãe corre para abraçar sua neta. O marido de Giamin está carregando o neto, e Giamin está exausta da viagem e quer se sentar. Gia aparece das sombras para cumprimentar sua irmã mais nova com um sorriso quase falso. Gia diz que está feliz em vê-la e entrega ela um avental com estampa de flores. Giamin respondeu que o avental fica ótimo em Gia e brinca sobre o seu relacionamento, dizendo que tudo o que ela precisa fazer agora é caminhar até o altar, o que Gia não acha tão engraçado. Ela insiste que Giamin coloque o avental para ajudar a cozinhar com uma expressão sem vida. A mãe de Gia não está surpresa e a repreende. Gia só quer que outra pessoa cozinhe, mas o marido de Giamin aponta que Giamin já está cansado o suficiente, sugerindo que ela está grávida do terceiro filho. Isso é uma grande novidade para a família, que começam a comer logo em seguida. Gia está do lado de fora fumando e irritada com sua irmã por sua vida e por também ter sugerido que ela se encontre com um cara que ela conhece. Ela está emburrada quando é interrompida por um homem desconhecido que comenta que Gia ainda tem uma boca suja. Este homem está comendo peito de frango em uma área de fumantes, deixando Gia meio confusa. O homem revela que seu nome é Mitchell Dini que costumava morar ao lado e usar fones de ouvido com frequência. Inicialmente, Gia não se lembra dele, mas depois percebe que ele costumava ser um garoto magro que jogava videogame. Mitchell não acha que mudou tanto, mas Gia insiste que ele mudou muito e diz para ele que comer peito de frango em uma área de fumantes é estranho. Mitchell explica que está ali porque sua família não ficou feliz com ele por não comer a comida do ano novo lunar, pois ela tinha muitas calorias. Gia lembra que Mitchell tem 32 anos, assim como ela, e eles costumavam morar no mesmo prédio e eram amigos de infância, mas não por escolha. Mitchell era o garoto tímido que não se dava bem com ninguém na classe, apesar de Gia não ver sentido em rememorar o passado e observa quanto Mitchell mudou. Ela conclui que a vida na cidade mudou ele. Agora, ele é um programador assistente de gerente em uma empresa bem conhecida e parece levar uma vida decente. Gia compara Mitchell à sua vida, onde constantemente é repreendida em casa e está desempregada, e fica chocada que Mitchell esteja indo melhor do que ela. Ela começa a ficar triste de novo, mas Mitchell a interrompe e pergunta como ela está. Gia desvia a pergunta e Mitchell diz que ele só está vivendo. Mesmo que ele ache que está indo bem, seus pais pensam o contrário. Seus pais têm incomodado ele para se casar e até o inscreveram em um serviço de namoro com uma taxa de inscrição de 5 mil dólares. Mitchell assume que Gia não está na mesma situação, mas ela está. Então, Gia sugere que eles se casem. Mitchell fica chocado, mas Gia explica que, como seus pais estão pressionando-os para se casarem, eles deveriam apenas se casar para resolver o problema, assim todos saem ganhando. Para a surpresa de Gia, Mitchell pede a bênção do pai dela e eles se casam. Pois é, simples assim. Eles vão para um local tropical para sua lua de mel, e enquanto ela está bebendo na primeira noite de sua lua de mel, ela finalmente percebe o que acabou de acontecer, ela está chocada que não está em um sonho e está agora em outro país casada com Mitchell. Então Gia e Mitchell se preparam para dormir, mas Mitchell diz que está procurando um negócio que deixaria a primeira noite dela com ele boa. Gia assume que ele está falando sobre algo sujo e fica envergonhada, dizendo que não está pronta. Para sua surpresa, Mitchell entrega ela a protetores auriculares, dizendo que às vezes ele ronca e isso pode ajudá-la, e logo em seguida ele vai dormir. Quando Mitchell começa a roncar, Gia usa os protetores de ouvido e vai dormir também, notando que Mitchell é muito prático, sempre preparado. No dia seguinte, Gia está preocupada que sua lua de mel feliz possa ser um desastre se eles começarem a brigar. Enquanto Gia escolhe cuidadosamente suas roupas, Mitchell aparece vestido de forma confortável, mas bem fora de moda, perguntando quanto tempo ela vai demorar. Ele está até usando meias com sandálias. Mitchell pergunta se importa mesmo o modo que ele se veste, e Gia diz que sim, porque ela estará olhando. Como seu cronograma não está apertado, eles vão em busca de roupas novas. Mesmo que Gia não saiba muito sobre moda, ela achou que qualquer outra coisa seria melhor do que o que viu. Ela estava errada. Mitchell sai com um conjunto de roupa vermelha e azul com suspensórios. Sua justificativa é que as cores são brilhantes dificultando que ele seja atingido por um carro. Gia dá a ele uma camisa e calça para experimentar, e ele diz que parecem bons para ela. Mitchell pede ao atendente que lhe dê sete conjuntos da roupa que ela deu. Então Gia fica indignada, enquanto Mitchell diz que, como parece bom, ele deveria ter várias dessas. Gia decidiu escolher algumas roupas novas para que ele possa alternar entre elas. Enquanto ela está olhando roupas para ele, Mitchell percebe os maios, o que o leva a perguntar para ela se também poderia escolher um maior para ela, já que vão para um passeio de banana bolt mais tarde. Gia responde sim sem pensar, mas fica envergonhada quando percebe o que ele pediu. Gia e Mitchell terminaram de fazer compras e estão indo em direção à praia, mas Gia ainda está envergonhada por Mitchell ter escolhido o seu maiô, e pensando que ela vai ter que usá-lo na próxima atividade e nem sabe que tipo de maiô ele comprou. Gia pensa que ele comprou um maiô sexy, mas não foi o caso. Mitchell comprou uma roupa de mergulho para combinar com a dela. Para Mitchell, essa foi a melhor escolha porque são confortáveis e isolados, mas para Gia, a escolha dele é constrangedora porque a lua de mel deles e todos os outros estão de biquíni e shorts de banho. Ela estava preocupada que estaria muito quente, mas para sua surpresa, a roupa de mergulho era bem confortável. Os dois se divertiram muito no banana bolt, comendo e também tirando fotos. No final do dia, Gia e Mitchell estavam caminhando na praia. Ela queria fazer o máximo de coisas possível porque a viagem era cara, mas Mitchell estava preocupado que Gia estivesse cansada, apontando uma lesão em seu calcanhar. Gia estava tão empolgada com a diversão que não percebeu. Mitchell ofereceu para dar uma carona de cavalinho para Gia porque caminhar com o calcanhar lesionado deve doer. Gia está hesitante por causa da programação, mas eventualmente pula nas costas de Mitchell. Gia meio envergonhada, pergunta se está muito pesada. Mitchell aponta como o peso dela faz um bom treino, ofendendo ela um pouco com isso. Enquanto estão indo, Gia se sente confortável nas costas de Mitchell. Gia percebe o quão bonito o pôr do sol está e insiste que tirem uma foto. Mitchell não quer, mas Gia diz que eles devem viver o momento. De volta ao hotel, Gia está olhando para a foto e lembra de sua irmã dizendo que casais normalmente brigam em lua de mel, mas Gia e Mitchell não brigaram, e na verdade, até que se divertiram muito, apesar de ainda estar envergonhada ter ficado nas costas de Mitchell, dizendo que elas eram largas e quentes. Um sentimento que rapidamente desaparece quando ela vê Mitchell dormindo. Ela está satisfeita com a viagem. De volta à Coreia, a mãe de Gia fez muita comida e preparou caixas para comemorar seu retorno e para que ela possa se mudar com Mitchell. Gia está apreensiva, mas lembra que concordou com isso quando se casou. Depois da mudança, Mitchell apresenta a Gia um papel e Gia lembra de algo aleatório, como uma música tema de algum desenho animado que dizia, faça, apenas faça, está tudo bem cometer erros porque você ainda não é adulto. Gia percebe que ela é adulta agora. O que isso significa que você está ferrado se cometer erros como adulto? O ponto é que, desde que Gia disse que eles deveriam se casar, sua vida saiu do controle e agora ela está morando com Mitchell. O papel é um contrato para morarem juntos. Gia fica nervosa e joga no chão, mas no fim ela aceita que precisam de um contrato. E cada um pode escrever três condições. As regras de Mitchell são e não fumar, não incomodar o mouse e dizer algo se algo estiver errado. As regras de Gia são e não entrar em um quarto sem bater, não forçar nada e comunicar se algo estiver errado. Gia fica indignada com a regra de não fumar, nem mesmo seu pai conseguiu fazê-la parar. Mas Mitchell não gosta do cheiro, então ele diz para fumar com moderação. Gia pergunta quem é Mouse, da segunda regra. Mouse é na verdade o gato de Mitchell, que estava bem aos pés de Gia. O gato se chama Mouse porque os gatos gostam de ratos. Gia então diz que gosta de gatos, mas pergunta o que aconteceria se ela não gostasse. Mitchell diz que ele apenas conseguiria outro quarto para Gia morar, dinheiro não seria um problema já que ele leva o casamento a sério. Eles concordam com o restante dos termos e formam um contrato oficial. Mitchell adiciona mais uma coisa, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato de casamento a qualquer momento. Gia pressente que o contrato trará muitas lágrimas e risos. Na primeira noite vivendo juntos, Gia decide não desfazer as malas ainda e pede alguns móveis. Mitchell volta a trabalhar amanhã e Gia está um pouco preocupada em viver com alguém que não seja sua família. Do outro lado, vemos que Mitchell não está preocupado, mas ocupado jogando. No dia seguinte, Gia é acordada pelo som de Mitchell cozinhando o café da manhã. Gia fica impressionada e decide ir comer, mas o sentimento desaparece bem rápido, assim que ela vê Mitchell colocando todos os ingredientes em um mixer para fazer um smoothie de peito de frango. Para ela o gosto dele é horrível e pergunta se tem outra coisa para comer. Mitchell diz que sim, dando para ela uma barra de proteínas. O que faz Gia se irritar, reclamando que isso não é comida de verdade e comenta como Mitchell deve comer um almoço delicioso sozinho no trabalho. Sendo rapidamente refutada, com Mitchell revelando o seu almoço saudável. Gia procura algo para comer na geladeira, que está cheia de comida saudável. E Gia tem uma gratidão recém-descoberta pela comida da mãe dela. Vendo Gia assim, Mitchell sugere que ela vá tomar café da manhã sozinha. Gia pergunta se isso está tudo bem e Mitchell diz que tudo o que ele precisa é do seu smoothie. Ela está acostumada a comer com sua família, mas logo lembra que este é só um casamento contratual. Mitchell se prepara para sair e Gia diz que logo arrumou um emprego e o veria no jantar. No momento em que Mitchell sai, Gia volta atrás e que na verdade ficará desempregada até que a conta bancária dele esteja zerada. Mitchell está a caminho do trabalho e entra no carro de seu colega Sun Jiu Shui. Ele fica surpreso quando Mitchell de repente pede para ele entregar seu pedido para tirar 10 dias de férias. E também diz que percebeu que Mitchell está sorrindo, o que ele raramente faz, e pergunta se algo bom aconteceu. Mitchell lembra de Gia se despedindo dele e responde dizendo que é bom saber que alguém está esperando por você em casa. Sun Jiu fica confuso, mas Mitchell esclarece dizendo que sua esposa está em casa. Sun Jiu fica chocado e pensa que Mitchell está brincando com ele, até que Mitchell confirma que se casou na semana passada. Quando chegam ao trabalho, todos estão parabenizando Mitchell e ele distribui lembranças da sua lua de mel. Mas antes que Sun Jiu comece a trabalhar, a gerente Suen puxa Sun Jiu de lado, ela está brava por Mitchell ter se casado, sugerindo que ela gostava dele. Sun Jiu responde dizendo que realmente foi inesperado porque Mitchell não parecia interessado em garotas. Aos 33 anos, o passado de Suen é basicamente em ser vista como uma criança prodígio na infância e que só queria um cara moderadamente decente, mas à medida que subia ao sucesso, permaneceu solteira. Ela está irritada por não conseguir encontrar um cara decente, e percebe que esse cara decente que ela queria era Mitchell, mas seus sonhos de se casar com ele agora estão arruinados. Tudo que ela pode fazer agora é consultar com Sun Jiu, que estudou com ela na universidade e é ocupido da empresa. Depois do trabalho, Sun Jiu e Suen seguem Mitchell até em casa, para verificar se ele realmente se casou. Então eles veem Mitchell conversando com uma garota na rua, vendo uma Gia irritada enquanto fuma. Gia está brava porque Mitchell não ligou quando estava chegando tarde em casa, já que ela esperou por ele para jantar. Sun Jiu e Suen não acreditam de que Gia é o tipo de garota que Mitchell gosta. Enquanto Mitchell diz para ela que apenas assumiu que Gia não queria jantar com ele, por causa do que aconteceu no café da manhã, e Gia insiste que o problema foi dele não ligado para ela. Mitchell então pergunta se ele pode ligar para ela, já que Gia não gostou quando ele ligou para brincar com ela na quinta série. Gia disse que na época precisava usar o telefone da casa, mas a conversa deles é interrompida quando ele vê duas pessoas olhando para eles ao redor da esquina. Sun Jiu e Suen se escondem rápido e Mitchell confirma que pode ligar para Gia. Mitchell jantou outro smoothie de peito de frango. Gia lembra de seu passado com Mitchell e lembra que parou de sair com ele por volta da quinta série. Eles eram próximos quando eram mais jovens, mas pararam porque ela era provocada por sempre estar perto de um menino. E Gia continuou a ignorar Mitchell durante o ensino médio. Gia agora se sente mal por ter ficado brava com Mitchell, mas antes que possa se desculpar, Mitchell envia para Gia sua comida favorita, que são asinhas de frango apimentadas. Então Gia invade o quarto de Mitchell instantaneamente e Mitchell aponta como ela quebrou a regra, mas Gia diz que, como há um problema, eles precisam conversar para consertá-lo. Gia e Mitchell sentam para conversar. Gia começa dizendo que Mitchell deveria ter trazido sua cerveja para acompanhar as asinhas. Ela finalmente chega ao ponto da conversa e diz que eles não tiveram uma conversa real antes, então ela achou que seria bom conversar e comer. Gia oferece uma cerveja para Mitchell, que instantaneamente rejeita. Ela se preocupa, mas Mitchell só não quer perder seus ganhos da academia. Em vez de cerveja, Mitchell pega água e pergunta sobre o que Gia queria falar. Gia não tinha nada planejado e resolve inventar algo. Duas horas depois, Gia está bêbada, falando de quando Mitchell e ela jogavam juntos no passado. Até que Gia adormece. Mitchell acorda ela de repente com um alarme, dizendo para ela ir para seu quarto e dormir, e ele vai limpar tudo. Gia se dá conta que está bêbada já que bebeu o álcool que comprou para duas pessoas. No seu estado de embriaguez, Gia pede para ver a orelha de Mitchell. Quando ele se aproxima, ela pega rapidamente seus óculos e tira sarro de como sua visão é ruim. Mitchell quer seus óculos de volta e empurra Gia contra a parede. Ela estava se divertindo, até que de repente percebe que Mitchell fica muito atraente sem óculos e que eles estão bem próximos agora. Então ela fica envergonhada. Gia devolve os óculos e foge para o quarto, muito envergonhada, e sem saber o que fazer. No dia seguinte, Gia olha para Mitchell enquanto ele sai para o trabalho. Ela quer se desculpar sobre a noite anterior para que as coisas voltem ao normal. Quando ela tenta se desculpar, fica nervosa e Mia igual o gato. Depois, vemos que Mitchell está confuso no trabalho. Mitchell pergunta a Sunju sobre o miado de Gia. Sunju acha que ele está se gabando, mas Mitchell está genuinamente confuso. Sunju sugere que Gia estava tentando ser fofa, mas Mitchell logo diz que eles não são próximos o suficiente para brincar juntos. Sunju, que supostamente tem um doutorado em baixa biologia, tem uma solução simples. Ele diz que Mitchell precisa de simpatia. Então quando ele chegar em casa, Mitchell faz um miado para Gia. Gia cai no chão de vergonha. Mitchell afirma que Sunju disse que isso ajudaria, e ela fica brava que ele contou para outras pessoas sobre isso. Para evitar outras situações como essa, eles adicionaram uma cláusula em seu contrato para manter o que acontece entre eles em segredo. Alguns dias depois, Sunju sugere que Mitchell organize uma chá de casa nova. Quando Mitchell conta isso para Gia, ela fica inicialmente hesitante, mas acaba concordando em fazer a festa. Mitchell pergunta o motivo, mas Gia insiste que essas festas são realizadas depois de se adquirir uma nova casa ou se casar, e é uma festa para pedir o apoio contínuo das pessoas no futuro. Não é obrigatório, mas é algo que acontece apenas uma ou duas vezes na vida. Normalmente, as pessoas querem evitar porque dá muito trabalho, e na verdade Gia só quer fazer isso porque Mitchell odeia a ideia. Isso é uma vingança por tê-la deixado constrangida ontem. No dia seguinte, após protestar com Gia sobre como eles não precisam ter uma festa, ele sai para o trabalho sorrindo. Gia percebeu algumas características importantes em Mitchell e, em primeiro lugar, ele é muito prático e eficiente, quase como um robô ecologicamente correto. Em segundo lugar, ele é fraco para pedidos e irá cumprir se você insistir o suficiente. Com base nessas características, Gia assume que se eles não fizessem a festa, Mitchell iria simplesmente contar ao escritório que sua esposa não concordou. Gia fica meio constrangida em pensar em Mitchell se referindo a ela no trabalho. Mas ela logo começa a se preparar para organizar tudo. Ela logo passa a se arrepender, já que ela não sabe cozinhar tão bem sozinha e liga para sua mãe pedindo ajuda. Logo todos chegam e Gia sussurra para Mitchell que ele deveria ser gentil com ela. Todos ficam impressionados com a variedade de pratos feitos por Gia. Mitchell claramente não quer estar lá e até começa a beber. Sunji o pergunta a Suen se ela já está satisfeita em saber que Mitchell realmente está casado. E não, ela não está. E tem algo preparado para testá-los. Sunji o começa dizendo que gostaria de aproveitar esse tempo para conhecer melhor Mitchell. Cada um escreveu algo que gostaria de saber sobre ele. O primeiro pedido é de Suen, que é para eles se beijarem. Gia então quer saber qual o primeiro pedido, mas Sunji o fica nervoso com ele e pula para o próximo. Vemos também Gia sugerindo que, para evitar uma dor de cabeça, eles devem apenas fingir ser um casal feliz. A próxima pergunta é quando, onde e como ele propôs a mão dela. Se não puderem responder, terão que beber um copo de cerveja inteiro. Gia não consegue pensar em uma boa resposta falsa então ela decide só não dizer nada e beber, mas Mitchell diz que ela propôs em uma área de fumantes enquanto ele estava comendo peito de frango. O que foi basicamente como aconteceu. A próxima pergunta é quando e onde foi o primeiro beijo deles. O problema é que eles nunca se beijaram nem mesmo fingiram ter se beijado em seu casamento. Gia decide beber de novo, mas para sua surpresa, Mitchell diz que eles se beijaram aos cinco anos no jardim de infância. Gia não tem memória disso, mas Mitchell lembra a ela que seu apelido na pré-escola era de fantasma beijoqueira, porque ela ia por aí beijando todo mundo. Gia fica brava e envergonhada por Mitchell ter trazido isso à tona. Pouco depois a festa acaba e todos estão indo para suas casas, mas Sunjiu e Suyan concordam que as atitudes deles parecem falsas. Mas quando Sunjiu pergunta se devem olhar mais profundamente, Suyan diz que não. Sunjiu fica chocado e quase sofre um acidente. Então Júyan diz que está tudo bem porque ela não achava que poderia forçar sua entrada no relacionamento deles. Sunjiu fica surpreso e decide que devem ir beber em um lugar de churrasco sofisticado. De repente, vemos que eles acabam acordando sem roupas na mesma cama juntos. Será que isso vai ser o início de um relacionamento romântico? De volta ao apartamento de Gia e Mitchell, Gia explica por que falar sobre eles se beijando na pré-escola e propondo em uma área para fumantes é constrangedor. Gia acha que isso é senso comum, mas lembra que está lidando com Mitchell. Gia diz que devem escolher outro momento para seu primeiro beijo. Antes que possam decidir, Gia recebe uma ligação de sua mãe. Sua mãe ligou para dizer que o Homem Espaguete perdeu. O novo filme saiu hoje. Espaguete Man é um trabalho que começou em filmes de heróis. Gia pergunta se sua mãe assistiu ao filme assim que saiu e ela diz que sim. Logo depois, a mãe de Gia tenta estragar o filme, mas Gia encerra a chamada antes que ela tenha a chance. A família de Gia tem um sistema de punição em que, se você não assiste a um filme no dia em que ele é lançado, alguém que assistiu deve dar spoiler a todos. E a competição é acirrada para filmes famosos como Espaguete Man, então Gia decide que Mitchell e ela precisam assisti-lo agora. Gia está se divertindo com sua pipoca, mas Mitchell parece nervoso. Ele diz que isso parece um encontro. Gia fica chocada. O filme foi muito bom e eles ficaram envergonhados tentando comer pipoca ao mesmo tempo. Gia se pergunta o que Mitchell pensou do filme. Mal sabe ela que Mitchell segue a série do Homem Espaguete há mais de 20 anos. Na saída, Gia está conversando sobre o filme com Mitchell e percebe que isso realmente parece um encontro. Então, Gia é empurrada por trás e Mitchell a segura em seus braços. Devido à natureza repentina da pegada, eles acabam se beijando acidentalmente. Mitchell a coloca no chão, e Gia diz que não contou porque tinha a regra dos 3 segundos, e depois foge constrangida. Mitchell encontra Gia na área de fumantes e a faz arejar suas roupas. Mitchell então confirma que o beijo não contou por causa da regra dos 3 segundos. Depois disso eles decidem ir almoçar, mas Gia não consegue tirar a imagem do beijo da cabeça. Gia sente que está exagerando, até que Mitchell diz que precisa desabafar e revela que o beijo foi na verdade de 5 segundos. Mitchell sugere que tornem isso o primeiro beijo, mas Gia fica brava e foge porque nem conseguia olhar para Mitchell. Então Gia decidiu se mudar para a casa de sua irmã. Jimmy e Gino não estão surpresos. Então, a cúpula Gia começou, uma reunião dela mesma com as Gias de outras 6 idades diferentes. Ela fala consigo mesma, explicando a situação. Ela acha que o que Mitchell disse foi rude, mas ela não queria voltar para a casa dos pais, então agora está na casa de Jimmy. A Gia de 15 anos pergunta se ela não poderia ficar na casa de um amigo, mas isso não é possível. O pedido de Gia funciona porque Jimmy deve a ela por ter juntado os dois, dando dinheiro para encontros e convencendo-os a se casar. No entanto, Jimmy não está feliz. Gia e Jimmy começam a conversar e notam como os filhos de Jimmy dominam a casa durante a conversa. Quando ela tenta estragar o filme do Homem Espaguete, Gia revela que já o assistiu. Gia pergunta o que aconteceu com Mitchell e supõe que Gia fugiu depois de brigar com ele. O que Gia confirma. Então Gia concorda em deixar Gia ficar lá para cuidar das crianças para que possam sair. Gia não está feliz com isso, mas não tem muita escolha. Depois de duas horas cuidando das crianças, Gia percebe o quão difícil é ser pai e mãe. A campainha toca e, pensando que é uma entrega, ela abre a porta, só para encontrar o Mitchell parado ali. Gia fecha a porta com força e fica se perguntando o que ele está fazendo lá. Uma das crianças diz que sua mãe avisou que se alguém que se parece com Mitchell aparecer, ele deve entrar porque tem comida. Gia percebe que foi enganada. Enquanto as crianças comem sorvete, Gia e Mitchell começam a conversar, e Mitchell revela que Jimen disse que ela estava lá. Gia protesta, mas Mitchell lembra que o contrato dizia que eles precisavam conversar. Mitchell pergunta por que ela está brava. Depois de pensar na pergunta, enquanto é alimentada pelas crianças com sorvete, o que Mitchell se recusa a comer, ela lembra que não aconteceu nada grave, já que são adultos. Depois que Jimen e Ginu voltaram, eles saíram juntos para o apartamento. No caminho de volta, Mitchell se desculpa e diz que deveria ter pensado nisso e pedido desculpas antes. Gia diz que Mitchell só está dizendo isso porque é o que ela quer ouvir. Ela continua dizendo que Mitchell deveria ser punido com um tapa na testa, mas Mitchell não quer por causa de traumas anteriores com tapas na testa. Antes do tapa, Gia diz que está brava porque não quer que seu primeiro beijo seja um acidente. Gia decide beijar Mitchell na testa e diz que esse é o primeiro beijo deles. No trabalho, Mitchell está falando a Sunjil sobre como Gia está brava porque as pessoas acham que o primeiro beijo deles foi na pré-escola. Mitchell está preocupado em como corrigir isso, mas então Sunjil grita que isso não é nada com o que se preocupar e explica como ele tem estado muito cansado desde a festa. Mitchell diz que todos saíram rindo e sorrindo, então ele não deveria estar cansado. Sunjil evita o assunto e Suyeon aparece. Sunjil e Suyeon estão tão envergonhados que não conseguem nem olhar um para o outro. Suyeon foge quando Mitchell acena. Sunjil se apresenta novamente. Ele é muito falador e afirma ter um doutorado em amorlogia, o que é tudo mentira. Ele é mesmo apenas um introvertido que gosta de ficar em casa, mas como tem três irmãs, houve muitas conversas delas. Isso tornou um especialista em ler sinais femininos. Essa habilidade foi exibida desde uma idade jovem. Ele rapidamente se tornou o deus dos encontros porque juntava muitos casais, mas ao mesmo tempo nunca teve uma namorada antes. Depois de se envolver com Suyeon, ele ficou perdido porque Suyeon pediu desculpas depois. Sunjil conheceu Suyeon na faculdade, onde ele era calouro e ela era veterana. Lá, Suyeon era muito exigente, mas agora ela é apenas mais uma adulta. Eles então decidiram esquecer o que aconteceu naquela noite. Agora, Sunjil e Suyeon estão sempre constrangidos quando se encontram, indicando que eles ainda não são realmente adultos. De repente, no elevador, Sunjil quebra o silêncio chamando Suyeon, mas ele não consegue falar sobre nada e é interrompido por um entregador. Com o passar do dia, Sunjil ainda está preso pensando em Suyeon. Mitchell percebe isso e pergunta o que há de errado, enquanto entrega um bastão de ginseng em vermelho. Sunjil diz que não há nada de errado, mas então tem uma epifania e Mitchell é casado e pode ajudar a resolver seu problema. Sunjil pede conselhos sobre como quebrar a estranheza depois de uma briga. Mitchell lembra que não deve falar sobre o casamento, mas também lembra como pode ser flexível às vezes. Mitchell decide ser flexível e diz que sua última briga foi resolvida com Gia beijando-o. Isso não é o que Sunjil queria ouvir. Depois do trabalho, Sunjil está andando, irritado por dar bons conselhos aos outros, mas ninguém pode dar conselhos a ele. Ele decide ligar para sua segunda irmã mais velha, Inju, em busca de ajuda. Ela é uma romancista popular e influenciar. Sunjil explica seu problema, afirmando que na verdade é o problema de um amigo dele. Ela entende o problema, mas quer algo em troca. Sunjil oferece para conseguir duas caixas dos seus macarões favoritos e ela concorda. Antes de começar, Inju pergunta se o amigo de Sunjil, pelo qual ele está pedindo ajuda, é ele mesmo. Depois de perceber que foi pego, Sunjil desliga o telefone. Mas nem tudo está perdido, pois ele encontra Gia. A conversa é constrangedora e acaba rápido, assim que Gia diz que precisa ir e foge. Mas Sunjil sente que reconhece Gia de algum lugar. Ele pergunta a Gia se ela é a pé quente de galinha. Gia fica espantada e para de correr inicialmente. Gia age como se não soubesse que nome é esse, mas Sunjil continua dizendo que é o irmão mais novo de Inju e lista os romances que ela já escreveu, como está quente porque é verão, e porque o seria um não para a senhorita não, e até disse que tinha o autógrafo dela com seu pseudônimo, pé quente de galinha. Na faculdade, Gia escolheu uma graduação para conseguir um emprego em vez de perseguir seus sonhos. Na verdade ela mal entrou na universidade e não gostava da vida social lá. Sem nada para fazer, ela passou seu tempo lendo romances na casa de sua amiga, Inju Shoi. Inju era tímida e quieta, mas o que a tornava especial era que ela escrevia romances. Gia viu suas obras e achou que escrever parecia divertido. Ela estava entediada e então decidiu tentar. Três meses depois, Gia ganhou um prêmio e se tornou oficialmente escritora, mas Inju pareceu com ciúmes e acabou se formando logo depois. Gia não esperava vencer, então escolheu um nome aleatório e sem sentido na época. Gia foi com Sunjil conversar em um café, já que não tinha muita escolha, e Sunjil lhe conta a sua situação. Gia começa perguntando se Sunjil precisa mesmo de alguém para ouvi-lo ou só de alguém para encorajá-lo. Sunjil fica sem reação, e Gia continua dizendo que Sunjil está obviamente interessado na garota. Depois de ouvir os conselhos de Gia, Sunjil sai e comenta como os escritores não têm empatia, mas que ainda são úteis. Sunjil liga para Suya, ela fica surpresa mas atende a ligação. Ele diz que só queria ouvir a voz dela, o que aparentemente não foi o suficiente, e ele pergunta se poderia ir até a casa dela agora mesmo. Suya está preocupada porque está tarde, mas Sunjil revela que está do lado de fora da casa dela, e diz que só vai levar um minuto. Suya não quer porque está nervosa, já tirou sua maquiagem e estava pronta para dormir. Mas ela acaba concordando e diz que precisa de 30 minutos para se arrumar. Suya aparece arrumada e eles vão sentar nos balanços para conversar. Sunjil diz que queria vê-la para lhe dar alguns macarrons. Suya fica impressionada já que o lugar sempre tem uma fila grande e seus macarões são deliciosos. Mas esse não é o real motivo pelo qual Sunjil a chamou. Suya começa a sair porque pensa que isso era tudo que Sunjil tinha para falar, mas logo Sunjil a impede. Ele insiste que eles devem continuar no balanço porque é divertido. Até que ele finalmente junta coragem e diz que os dois precisam conversar sobre aquele dia. Suya diz que eles concordaram em esquecer isso, mas Sunjil diz que não consegue, apesar dos seus melhores esforços. Sunjil diz que é porque é a primeira vez dele fazendo algo do tipo, o que Suya logo nega, já que ele é um especialista em relacionamentos, mas no fim é verdade. Sunjil termina dizendo que, se ela quer que ele esqueça, ela terá que dizer o que fazer para esquecer isso. Mas Suya não sabe como, e diz que não quer esquecer também. Enquanto isso, na casa de Mitchell, Gia está comendo macarões, e Mitchell pergunta se ela engordou. Gia fica chocada e quase se engasga. Ela nega desconfiada, mas na verdade Mitchell estava falando com o mouse, que está mais pesado do que o normal. Gia diz que talvez seja por causa do clima frio, e ele está se preparando para hibernar. Então Mitchell decide aumentar o termostato. Na manhã seguinte, Gia diz a Mitchell para ter um ótimo dia no trabalho, e Mitchell surpreendentemente diz, te vejo hoje à noite. Gia está preocupada que talvez Mitchell tenha descoberto que ela está alimentando o mouse com alguns petiscos. Mitchell tem um alimentador automático que dispensa exatamente 935 gramas de comida por dia. Gia viu o mouse chorando pelos petiscos, já que o alimentador só dava uma quantidade fixa, e ela acabou cedendo. Por isso que Mouse ganhou peso. Gia achou que Mouse não ganharia muito peso porque também brincava com ele depois dos petiscos, mas quando segurou ele, percebeu que ele está mesmo mais pesado. Mouse também não é o único que ganhou peso. Gia estava pedindo deliveries com frequência para o apartamento. Ela decide subir na balança que sempre ignorou. O número é muito mais alto do que ela esperava. A balança deve estar quebrada já que suas roupas ainda servem. Mas quando ela se inclina, ouve um barulho de rasgão, e fica claro que ela precisa mudar. Na mesma noite, Gia pede a Mitchell para ensiná-la a treinar. Mitchell fica muito feliz, e pergunta animado quando eles podem começar. Mitchell é muito dedicado e faz exercícios todos os dias depois do trabalho. Mas quando Gia tenta, fica completamente incapacitada depois de algumas séries. E pior, ela ainda tem que fazer pernas, a cena então muda e Gia agora está na praia, e diz que um asteroide vai atingir a Terra, esta é a última noite deles. Ela pergunta o que eles poderiam fazer para tornar a última noite importante para os dois. Mitchell diz que a resposta é óbvia, treinar pernas. Gia logo acorda do seu sonho e mal consegue se mover por causa da dor. Mitchell estava animado que Gia queria malhar, mas está preocupado com quanta dificuldade ela está tendo. De volta à academia, Gia faz alguns exercícios enquanto Mitchell a motiva. Em casa, Mitchell prepara legumes para Gia comer, e sugere que ela faça uma caminhada. Gia acha que deveria ter perdido quase 3 quilos até agora, mas a balança ainda não mudou. Na academia, Mitchell diz que se Gia fizer uma rotina de 3 minutos por dia, ela vai melhorar. A primeira é uma prancha de 60 segundos, o que é difícil e Gia precisa fazer 3 séries. Depois de fazer as séries, Gia pensou que tinha morrido. Ela olha para Mitchell e fica surpresa com o quanto ele pode levantar no supino, 150 quilos para 8. Então, uma garota se aproxima de Mitchell e pergunta se ele é um personal trainer. Mitchell fica confuso, mas a garota continua perguntando se ele poderia ensiná-la a usar as máquinas. Mitchell aceita e Gia fica chocada. Ele ensina a como usar as máquinas e como agachar. A garota fica tocando muito em Mitchell e isso deixa Gia chateada. A garota cai de um jeito fofo e diz que é a primeira vez dela na academia, mas Gia sabe que não é. Finalmente, a garota diz que Mitchell é totalmente o tipo dela e pergunta se ele querer tomar um café depois dali. Mitchell recusa a oferta da garota dizendo que ele é casado e anuncia que Gia é sua esposa. A academia inteira junto da garota ficam espantados. E ela acaba fugindo de vergonha. Mitchell e Gia saem da academia, e ela também está envergonhada. Gia pergunta se esse tipo de coisa acontece com frequência, o que Mitchell confirma. Mas Mitchell sempre recusa pois não quererá um café ou um bar depois do treino porque não tem nada bom para comer, mas ele até queria se tivessem shakes de proteína. E Gia fica tranquila porque sabe que nada vai acontecer. Ela também é grata por Mitchell estar ajudando, mas ela quer desistir porque é muito difícil. No caminho de volta, Gia percebe que Mitchell está sorrindo, e ele diz que é porque ele pode treinar com ela. Isso torna difícil para Gia desistir. Na manhã seguinte, Gia faz uma corrida leve para aliviar as dores musculares, e na pista, um homem com capuz pergunta se o nome dela é Gia. Gia fica surpresa ao ver o homem. E tenta fugir, mas como estão ambos fora de forma e o homem tem asma, eles param. O homem então entrega seu cartão de visita para Gia. Seu nome é Yang Dueck e é um ex-produtor principal. Seu cartão de visita tem uma régua, mas com as dimensões erradas. Ele imprimiu assim de propósito por causa do marketing, e como Gia perguntou sobre isso, sua estratégia de marketing funcionou. Yang Dueck pergunta se Gia ainda está escrevendo. Gia acha a situação rude e ele se desculpa pelo que aconteceu. Então, ele recebe uma ligação para uma reunião, e diz que deveriam jantar juntos algum dia. Quando ele sai, Gia amassa o cartão e continua sua corrida. Ela volta para casa, e Mitchell fica preocupado porque estão jantando à luz de velas, com roupas e talheres sofisticados. Gia queria mudar um pouco as coisas porque eles comiam a mesma coisa todos os dias. Mitchell parece desconfortável e Gia se sente meio mal por isso. Depois do jantar, ela está em seu quarto ansiosa por continuar esbarrando com pessoas do seu passado. Então vemos Mitchell bater em sua porta vestido com um terno e pedindo para dançar. Gia tenta fechar a porta, mas Mitchell a impede. Gia cede e eles se sentam no sofá. Mitchell diz que Gia estava meio estranha, então ele queria animá-la com uma dança. Gia fica confusa, mas Mitchell diz que é isso que eles fazem nos filmes. Gia acha isso romântico e pergunta de que tipo de filmes ele está falando. E ele diz que são filmes de Bollywood, em que todos dançam o tempo todo, incluindo quando estão tristes e durante os tiroteios. Mitchell continua dizendo que quando você faz algo sozinho é estranho, mas quando faz junto é divertido, então eles podem tornar uma situação estranha e divertida. Gia explode em risos e concorda com o que ele disse. E Gia sugere que tem algo melhor do que dançar. Então eles vão para uma churrascaria e comem barriga de porco e soju. Mitchell comenta que eles poderiam ter ido a um lugar chique, e com velas já que estavam bem vestidos para isso. Gia diz que já tem um fogo bem na frente deles, e além do mais, se vestir bem, ir a um restaurante chique é normal, mas ir bem vestido para comer churrasco é estranho e mais divertido. Então ela tem uma ideia engraçada. Ela pega as verduras e diz para Mitchell abrir a boca. Mitchell protesta, mas Gia diz para seguir o roteiro. Mitchell logo percebe que ela colocou pimenta nas verduras e tem uma reação engraçada. Depois disso eles vão para o karaokê, e Gia se diverte. Ela não imaginava que fazer algo que é visto como estranho seria emocionante, ela se divertiu bastante e fica envergonhada. Mas Mitchell não está nem um pouco constrangido e apenas aproveita a noite. Gia então agradece a ele por sair com ela, e Mitchell fica confuso. Gia diz que vai retribuir a noite e diz que eles deveriam ir para casa, mas antes de sair, Mitchell pega sua mão e pergunta por que Gia sempre tem a última palavra e que ele tem algo a dizer. Ele coloca as mãos no queixo dela como se estivesse se preparando para beijá-la. Isso faz Gia lembrar de quando ela tinha 10 anos e estava assistindo a uma série de drama. Foi quando ela descobriu como beijar era embaraçoso. Gia pergunta a sua mãe por que eles estão se beijando se é embaraçoso, mas sua mãe diz que está tudo bem. Mais tarde, sua mãe explicou que às vezes esses momentos acontecem do nada, o que ela não entendeu, mas agora entende. Gia faz bico com os lábios e está pronta para beijar, mas Mitchell tem outros planos. Ele pega um fio solto no pescoço dela que estava o incomodando. Gia fica com raiva. Ela agarra Mitchell pela gravata e o beija. Mitchell fica confuso, mas Gia disse que foi um agradecimento. E ela continua dizendo que fez isso porque queria. No banheiro, Gia está envergonhada por ter beijado Mitchell em um lugar público. E sua desculpa foi sem sentido. Mitchell também está no outro banheiro lavando o rosto. Ela não sabe por que beijou ele, mas depois de recordar momentos de seu casamento, ela ri e tem uma realização. Enquanto eles estavam se beijando, várias pequenas Gias os interromperam e pediram para que beijassem melhor. Para um beijo de verdade, você tem que colocar a língua na boca da outra pessoa e mexê-la. Gia diz que fez isso. Então as pequenas Gias mandam eles se beijarem de novo. E eles repetem. Mas tudo isso foi apenas um sonho e ela acorda surpresa por ter sonhado beijando Mitchell. Então Gia se levanta e vai ao banheiro. Quando ela vai abrir a porta, Mitchell está lá. Ele acabou de terminar seu banho. E está muito atraente. O que deixa ela corada? Mitchell pergunta se ela está de mau humor, mas ela diz que só teve um pesadelo ruim. As verduras fazem ela lembrar dos dois comendo ontem. E bate a cabeça na mesa de vergonha. Quando Mitchell pergunta, ela usa a desculpa que tinha um mosquito na mesa. Gia acredita que é vítima do efeito ponte suspensa, o que significa que os sentimentos de atração em relação a alguém aumentam durante um período de ansiedade. Todos os dias são um período de ansiedade porque ela está preocupada que possam ser pegos e porque está se exercitando. Então ela conclui que isso tudo foi só uma interpretação equivocada dos seus sentimentos. Mitchell se abaixa para perto de Gia e pergunta se ela está doente. Gia fica constrangida porque ele está muito perto e diz que está bem. Mitchell fica aliviado, mas ele quer falar sobre a noite passada. Antes que pudesse ter a chance, Gia sai. Agora Mitchell está no trabalho e Sunjiu nota que as meias dele não combinam e supõem que ele teve uma manhã agitada. Mitchell até jogou fora a embalagem inteira de café em vez de só a ponta. Ele se lembra do beijo com Gia e não sabe o que fazer. Agora os dois estão na academia para treinar, mas suas interações são estranhas. Foi apenas um acidente, mas Gia ainda está incomodada. Ela acha que Mitchell não está, já que ele não tem uma reação visível. Depois de se alongar, Mitchell diz que eles vão para o supino. Gia está preocupada porque viu um vídeo de alguém sendo esmagado pelo peso e diz que ela não deveria fazer esse. Mitchell diz que apesar de ter a chance disso acontecer, ele tem muita experiência, então provavelmente ela ficará bem. Gia deita e fica com medo da barra. Ela diz que se for esmagada, vai culpar Mitchell no seu testamento, mesmo que esteja morta. Mitchell adiciona duas anilhas de 10 e Gia se prepara para começar. Gia está preocupada, mas Mitchell diz que está tudo bem porque são só 25 quilos no total. Mitchell levanta a barra e diz para ela tentar. Gia fica constrangida e agarra a barra. Enquanto ela está baixando a barra com a ajuda de Mitchell, ela se preocupa porque parece que seu coração vai sair do peito. Mas ela também está preocupada que Mitchell esteja muito perto dela, então ela começa a fazer as repetições sozinha. Depois do supino, Gia acha que o relacionamento deles do jeito que era acabou. E como ela está suando, ela tira seu agasalho, mas Mitchell o coloca de volta. Gia fica confusa, mas Mitchell diz que ela pode pegar um resfriado assim. Gia confirma dizendo que não quer pegar um resfriado, mas continua, perguntando a Mitchell se o que ele disse não foi um absurdo. Ela não vai impedir um resfriado com seu agasalho fino, e se pudesse pegar um, todo mundo na academia estaria congelado. Gia nota Mitchell olhando para o lado, e o provoca perguntando se Mitchell está incomodado com a roupa dela ser muito fina. Mitchell responde tirando a camisa. Gia tenta impedir e Mitchell pergunta se tirar a camisa incomoda. Gia evita a pergunta, mas Mitchell continua dizendo que isso também o incomoda quando ela faz. E ajusta sua jaqueta. Enquanto voltam, Mitchell fica em silêncio, e Gia lembra que ele sempre foi assim. Quando Gia machucou a perna quando eram crianças, Mitchell insistiu em carregá-la para casa, mesmo sendo menor que ela. Levou duas horas para chegar em casa, uma caminhada de normalmente 20 minutos, mas Mitchell ficou feliz com isso. Ele sempre fez do seu jeito. De volta ao presente, Mitchell diz que Gia fez um bom trabalho, e diz para continuar assim no próximo treino. Gia parece feliz e pega na mão de Mitchell. Mitchell fica confuso, e Gia diz que se o incomoda pode soltar. Gia então se pergunta como seria se eles tivessem um começo diferente. Como isso acabaria? Então vemos Yanduek e Enju jantando. Ele menciona que recentemente viu Gia. E Enju pergunta quem ela é, mas quando Yanduek descreve quem é ela e o que está fazendo, Enju desvia de assunto, e diz que eles deveriam comer antes que a refeição esfrie. Yanduek acredita que ela não superou o que aconteceu no passado. A cena muda para Sunju e Suya nos balanços. Antes que Suya pudesse dizer algo importante, ela fica muito envergonhada e diz que eles deveriam conversar outra hora. Sunju se irrita e pergunta se isso é demais para ela, dizendo que não vai guardar mágoa e se disser. Suya sabe disso, mas na verdade tem medo de mudar a natureza da relação deles, já que Sunju é a única pessoa que ela realmente pode conversar. Mas Sunju não está feliz com isso, e relembra que foi ela que cruzou a linha primeiro e iniciou tudo. Logo depois, ele declara que gosta dela, e Suya então aceita sair com ele. Agora, Suya e Sunju estão saindo juntos e a ida de carro para o trabalho com Mitchell é estranha. Lá, Sunju está focado no trabalho e nem mesmo almoça junto de Suya. Eles se despedem no fim do expediente e trocam mensagens de boa noite. Esse ciclo se repete até que Sunju percebe que isso não é diferente do que eles já faziam antes. Suya tem a mesma impressão que eles precisam fazer algo para quebrar o padrão. Suya manda a mensagem primeiro, e pergunta se ele tem um segundo, mas ela acaba escrevendo errado, o que confunde Sunju. Suya procura corrigir rapidamente, mas clica de novo no X, e fica muito envergonhada. Então Sunju liga para ela, Suya pega o telefone e Sunju pergunta se Suya quis dizer se ele tinha um segundo para falar, e continua, dizendo que ele tem tempo para conversar. A consideração de Sunju significou muito para Suya, e ela acaba ficando em silêncio. Este silêncio faz com que Sunju pense que estragou tudo com a ligação, mas logo depois ela confirma que sim, ela quis dizer isso. Então eles conversam um pouco, mas Suya não tem coragem de dizer nada. Então Sunju elogia sua voz, e antes que Suya possa desligar, ele sugere que saiam juntos. Suya fica confusa, mas concorda. Sunju sugere para irem agora, apesar de já passar das 11 horas e 30, porque ele quer vê-la agora, mas Suya diz irritada que a rude sempre aparecer do nada quando ela não está pronta. E eles decidem marcar a data do encontro para outro dia. No dia marcado, eles se encontram, mas Suya está usando um sobretudo com chapéu, máscara e óculos de sol, para ninguém a reconhecer. Eles decidem ir ao cinema e se perguntam sobre as chances de encontrar alguém que eles conhecem, até que encontram Gia. Eles trocam cumprimentos até que Gia reconhece Suya. Ela lembra de Sunju pedindo conselhos e agora sabe que tudo deu certo. Gia parabeniza Sunju, mas Suya está preocupada com o que fazer. Gia brinca com eles pelo encontro durante o dia, e eles saem. No caminho de volta, Suya comenta que percebeu que Sunju e Gia eram surpreendentemente próximos. Então, de repente, Sunju abraça Suya, e Mitchell aparece segurando um molho de tomate com marca de homem espaguete que é limitado a um por cliente. Sunju abraçou ela para que Mitchell não notasse eles, e quando Mitchell sai, eles se separam e ficam meio constrangidos. Eles falam em como está quente, por conta da vergonha, e decidem almoçar um caldo frio, em um lugar que estava na moda. Mas duas pessoas do escritório estavam lá, então tiveram um almoço desconfortável. No karaokê, alguém do trabalho também estava lá. E até mesmo o famoso café, estava fechado. Depois de irem tomar sorvete, Sunju reclama como eles continuam esbarrando em pessoas do trabalho, então ele percebe que Suya está com sorvete na bochecha e decide limpar com seu dedo. Suya e Sunju estão constrangidos, mas Sunju ainda está feliz com o dia. Quando o dia está acabando, eles não querem se despedir, mas já fizeram tudo o que planejaram e não conseguem pensar em mais nada. Sunju sugere continuar indo em frente. E de repente, eles aparecem na fachada de um motel, e Sunju fica impressionado com o tamanho. Sunju não consegue pensar direito e pega a mão de Suya, a puxando para dentro do prédio. Para a surpresa dela, eles estão em uma casa de jogos e não no motel, mas Sunju pensa que Suya está desapontada com ele, mas na verdade ela está envergonhada por ter pensado nisso. Sunju não sabe o que fazer, então diz a Suya que se lembra que ela queria uma raposa de pelúcia. Suya nega, mas Sunju insiste que ela gastou 50 dólares tentando consegui-la. Ele declara que vai conseguir a raposa e que está é a sua chance de compensá-la pelo dia. Ele está determinado a conseguir a raposa. Mas depois de gastar 120 dólares, o dono da loja lhes dá uma raposa parecida com a que ele queria. Sunju pensa que está ferrado, eles não puderam fazer nenhuma atividade em paz, e foi o pior encontro possível. Eles chegaram na casa de Suya e Sunju se desculpa pelo encontro terrível, mas Suyan diz que se divertiu hoje. O almoço estava delicioso, tentar conseguir a raposa foi divertido, e tentar evitar as pessoas foi emocionante. Sunju fica envergonhado e insiste que na próxima vez ele conseguirá uma raposa maior para ela. Então eles se despedem, Sunju vai para a casa dos pais, e declara seu amor por eles. Suyan coloca a raposa de pelúcia ao lado de um coelho de pelúcia que Sunju deu a ela no passado e fica feliz. De volta à casa de Mitchell, eles estão assistindo um filme no sofá e Gia está dormindo no colo de Mitchell. Mais cedo naquele dia, Gia recebeu uma ligação de sua família, e estava prestes a tomar spoilers do filme Guerra das Galáxias, então Gia e Mitchell foram assistir ao filme. Gia está de dieta, então ela pega uma Coca Diet com pipoca, mas o filme é chato e Gia só não está em agonia porque ela que sugeriu que assistissem. Jimin sabia o quão ruim era e sugeriu mesmo assim. De volta à casa, Gia decide que vai assistir a um filme de verdade. Gia diz a Mitchell que ele pode fazer o que quiser, mas ele resolve se sentar no sofá e assistir com ela. Mitchell está comendo cenouras e pepinos durante o filme, o que Gia acha isso estranho, mas acaba comendo-os sem pensar durante o filme. Eles terminaram assistindo três filmes, o que nos traz de volta para o presente, Gia adormece no colo de Mitchell e fica envergonhada. Gia rapidamente se afasta e pergunta quanto tempo ela ficou assim, Mitchell diz que foi cerca de uma hora. Gia está preocupada que algo tenha acontecido enquanto ela dormia, então pergunta a Mitchell se algo aconteceu e ele começa a falar sobre tudo o que aconteceu no filme, não na vida real. Gia percebe que a única vez que Mitchell mostrou emoção foi quando ela pediu para lhe ajudar a treinar. Ela percebe que está apenas arrastando Mitchell para as coisas. Gia decide deitar e cutucar Mitchell com os pés, dizendo que tem pernas longas e tentando tirar alguma reação dele. Mitchell está confuso e pergunta se ela tem um motivo, mas ela não tem. Então Mitchell decide massagear os pés de Gia, também sem motivo aparente. Gia fica chocada e diz que está com cócegas, mas Mitchell continua preocupado com os músculos dela estarem tensos já que ela está alongando a perna. Gia está se divertindo e lembra que Mitchell sempre foi bom em coisas como massagens nas costas. Isso até que ele pressiona o pé dela com mais força, fazendo com que Gia se levante e seu rosto fique próximo ao de Mitchell. Gia fica envergonhada e parece que eles estão prestes a se beijar, mas o pé de Gia começa a ter uma cãibra e Mitchell Mia em resposta. Gia está confusa, mas ele insiste que é para assustar a cãibra. Gia está agora lavando o rosto e percebe que ela sempre é a única constrangida, mas isso não é importante porque eles quase se beijaram durante a massagem, o que é um problema. Tudo estava lá e teria acontecido se Gia não tivesse tido a cãibra. Gia lembra que Mitchell não parecia ser contra a ideia, e quer que ele tome a iniciativa ao menos uma vez, mas então percebe que ele geralmente é sem noção. Então Gia sente um gosto amargo e pensa que é pepino, mas Gia não comeu pepino durante o filme, já que ela não gosta. Existe apenas uma possibilidade, Mitchell deve ter beijado ela quando estava dormindo no colo dele. Antes de Mitchell sair para o trabalho no dia seguinte, Gia pergunta se realmente não aconteceu nada. Mitchell diz que não aconteceu nada e quando Gia insistiu sobre isso, Mitchell ficou constrangido e saiu. Gia agora sabe que algo aconteceu e planeja implicar com Mitchell nos próximos dias, mas isso faz Mitchell começar a evitar Gia a todo custo. Gia respeita a privacidade de Mitchell, mas parece que ele está evitando qualquer conversa com ela. Depois de alguns dias assim, Mitchell manda uma mensagem de texto dizendo que não iria para a academia. Gia fica chocada e começa a escrever uma longa mensagem de resposta, mas então Mitchell liga para ela e ela acaba saindo para um bar. Quando ela chega, Mitchell está dormindo na mesa e Sunjoo está chorando. Vendo a mesa, Gia pensa que os dois devem estar muito bêbados, e percebe que como Mitchell já tinha pagado por beber demais, Sunjoo que era a fonte do problema. Quando Gia confronta Sunjoo, ele diz que Mitchell é quem queria beber. Sunjoo mencionou que Mitchell parecia estranho nos últimos dias e estava cometendo erros. Ele pergunta se Gia e Mitchell tinham brigado ultimamente. No táxi de volta para casa, Gia pensa sobre essa pergunta, e Mitchell bêbado, pergunta se Gia está lá, ao mesmo tempo que se apoia nela. Nesse momento, Mitchell tenta beijar Gia, mas ela nega. Mitchell lembra que Gia disse que isso depende da pessoa que dá o beijo. Gia nega isso e na verdade disse que é um serviço complementar, mas é a mesma coisa apesar dela continuar negando. O motorista pergunta se eles são recém-casados. Gia fica envergonhada e percebe que estão agindo como um casal recém-casado. Então o motorista comenta como o marido de Gia deve amá-la, e Gia se lembra que Mitchell é mesmo o seu marido. Quando Gia diz que Mitchell é uma pedra no sapato, o motorista pergunta se eles brigaram. E Gia decide que eles devem ir a algum lugar diferente do apartamento de Mitchell. Mitchell acorda e os dois estão em uma roda gigante. Gia tinha conseguido passes de acesso completo para o parque de diversões, e como quase ninguém mais está na roda gigante, eles podem continuar dando voltas usando o passe. Mitchell tenta sair, mas Gia o impede, e pergunta a Mitchell se ele se lembra de ter desmaiado no bar. Ela acredita que ele estava bebendo por causa dela, e o contrato diz que eles precisam conversar sobre isso. Gia queria conversar, enquanto Mitchell a ficou evitando, mas por causa de todos os problemas pelos quais ela passou, Mitchell agora deve a ela, e deve ficar na roda gigante. Então ela anuncia que vai começar a primeira rodada de verdade ou desafio. Mitchell está confuso e Gia explica que é necessário responder a pergunta com a verdade, ou ser punido com um peteleco na testa se mentir. O jogo termina se ele mentir, Mitchell não quer uma batida na testa, e isso faz Gia lembrar de ter beijado a testa dele. Mitchell ainda não quer jogar porque verdade ou consequência faz a pessoa de idiota. Gia diz que isso não vai acontecer porque ela não vai mentir, graças a uma lembrança ruim relacionada a Enju. Gia provoca Mitchell dizendo que essa é a chance dele de perguntar qualquer coisa e até mesmo de bater nela. Então Mitchell aceita e escolhe perguntar primeiro, eles jogam pedra, papel, tesoura e Gia vence. A pergunta de Gia é se Mitchell gosta dela. Mitchell fica envergonhado e não responde, então a contagem regressiva termina e Gia bate em sua testa. É a vez de Mitchell e ele pergunta se ela gosta dele. Gia diz que não odeia e fica envergonhada. Mitchell está confuso e tenta fazer outra pergunta, mas Gia o interrompe. Ela começa sua próxima pergunta, ela diz que depois do filme sentiu um gosto de pepinos na boca, mesmo não comendo pepinos. Além disso, Mitchell começou a evitá-la depois daquela noite, Gia pergunta se Mitchell fez algo enquanto ela estava dormindo. Mitchell fica sem responder, e Gia continua perguntando se Mitchell a beijou naquela noite. Ela diz que não há sentido em evitá-la porque eles vão ficar lá até que ela tenha resposta. Mitchell diz que não a beijou, Gia termina o jogo e declara que Mitchell está mentindo. Então ele diz que a beijou naquela noite, mas não nos lábios, ele a beijou na testa. E o motivo dela sentir o gosto de pepino é porque ele colocou o dedo nos lábios dela. Mitchell diz que estava olhando para o rosto dela enquanto ela dormia e simplesmente aconteceu. Gia está confusa. Por que tiveram todo esse problema já que Mitchell a beijou uma vez? Mitchell pede desculpas, mas Gia se sente desapontada, sugerindo que ela queria algo mais. Mitchell pede desculpas de novo, e Gia diz a ele que não precisa, mas ele está se desculpando pelo que está prestes a fazer. Fogos de artifício explodem, e Mitchell dá um beijo em Gia. Ela fica surpresa que Mitchell tenha iniciado o beijo. O beijo foi amargo porque Mitchell estava comendo pepinos no bar. Gia se afasta por causa do gosto e antes que possa fazer uma pergunta, Mitchell desmaia. E vemos Gia lutando para tirar Mitchell da roda gigante. Gia e Mitchell se referem a essa noite como o primeiro grande apocalipse de bebedeira, e depois disso adicionaram a regra, não beijar após comer pepinos, ao contrato. Quando Mitchell está para sair para o trabalho, ele diz que pensou que ela ficaria mais brava. Mitchell diz que se ele não pode beijar depois de comer pepinos, então ele pode quando não comer, depois disso Gia exige que Mitchell saia logo para o trabalho. No trabalho, Mitchell pede desculpas a Sunjiu pelo que aconteceu na noite anterior. Enquanto Gia está aspirando a casa, ela recebe uma notificação em seu celular de que sua carteira de ações caiu significativamente. Gia fica devastada. Acontece que ela não é uma freelancer que não trabalha, ela é uma freelancer que não precisa trabalhar, já que os royalties e dividendos das ações que possui são suficientes para pagar suas contas, ela vai muito bem financeiramente. Ou melhor, ela ia bem. Gia pensa que seu aplicativo de ações está com defeito. Que outra explicação teria para o valor estar caindo tanto? Ela perdeu 9,28% das suas economias, e decide esperar, pois vender é para fracos iniciantes, suas ações já caíram antes, então tudo bem. Mas 4 dias depois, ela perdeu 18,18%, e Mitchell se preocupa com seu comportamento. Há rumores de que o dono da empresa estaria se divorciando, então Gia vende suas ações. Na manhã seguinte, as ações sobem 12,3%, Gia fica muito brava e começa a xingar o empresário. Então ela decide sair para comer, e percebe que se comprar ações quando elas estão baixas, basicamente está obtendo um desconto. Mas Gia continua vendendo suas ações quando estão em baixa e comprando quando estão em alta. Um tempo se passa e Gia está agora na academia, vendo que suas ações valem menos do que seu investimento original. Mitchell pergunta se Gia vai treinar e ela diz que sim. Mitchell também pergunta se Gia tinha baixado algum jogo no celular, já que ela está sempre olhando para ele. Gia decide mentir para não preocupar Mitchell, e diz que tem assistido a um programa ultimamente. Depois do treino, o investimento de Gia vai ainda mais baixo, e ela deleta o aplicativo porque não consegue mais olhar para ele. Mais tarde, houve um escândalo com um empresário que fez a ação cair ainda mais. Ela deveria ter vendido suas ações, mas se ela nunca vendeu, ela nunca perdeu dinheiro. Essa é a lógica perfeita para Gia. Então Mitchell aparece e faz uma pergunta para Gia. Ele parece muito preocupado e pergunta se ela está gostando de outra pessoa. Gia fica chocada, e nega. Mitchell diz que viu um vídeo sobre casais casados, que diz que se o seu cônjuge começa a agir de forma diferente, pode ser que tenham outra pessoa. Gia ainda está confusa, até perceber que realmente está com um comportamento suspeito. Mitchell apontou que ela também mentiu na academia quando disse que estava assistindo a um programa. Ele diz que Gia tem uma tendência a compartilhar coisas interessantes e engraçadas com os outros, mas Gia não compartilhou o nome do programa com Mitchell. Gia acha que Mitchell entendeu tudo errado, então ela conta a verdade. Mitchell fica espantado que ela perdeu tanto dinheiro. E agora ele está preocupado, e pergunta se está realmente tudo bem ela ter perdido as economias de toda a sua vida, e o que vai fazer em relação às despesas. Gia diz que ela só precisará trabalhar para ganhar mais dinheiro, mas na verdade não está tudo bem. Pior do que perder seu dinheiro é a impressão que isso passa a Mitchell. Ele sugere que poderia pagar mais contas, mas Gia o impede, e diz que devem cuidar de seus próprios problemas quando se trata de dinheiro, por isso não contou a ele no início. Isso é uma questão de orgulho para ela. Quando Gia saiu de casa, prometeu a si mesma que cuidaria de sua própria vida. Ela está orgulhosa de nunca ter tido que pedir dinheiro emprestado a ninguém. Mitchell se levanta e diz que confia nela, enquanto toca suas orelhas. Gia fica constrangida e bate na testa de Mitchell. Mitchell estava simplesmente dando sua energia a Gia. Ele diz que costumavam fazer isso no passado enquanto gritavam, energia e fusão. Gia bate em Mitchell novamente, e sai zangada por ele ter trazido algo do passado à tona. Quando ela sai, percebe que tocar as orelhas de alguém é algo muito sensual. Uma semana depois, Gia vai a entrevistas de emprego, e Mitchell deseja boa sorte antes dela sair. Ela tem sido muito sortuda em toda a sua vida, mas agora está lutando para conseguir um emprego. Mas enquanto ela caminha, um caminhão aparece de repente na sua frente. Dois pássaros estão lendo um pedaço de papel, e nele se conta uma história que há muito tempo, em uma pequena vila, tinha um honesto lenhador e um anjo que não conseguia retornar ao céu porque perdeu sua fita alada. A vida estava indo bem, até que um dia, enquanto ele estava derrubando uma árvore, o lenhador ouve o anjo chamando por ele. Acontece que o anjo encontrou sua fita enquanto limpava a casa e estava animado, mas o lenhador estava horrorizado. O anjo continua, dizendo que a fita estava escondida bem debaixo de seus narizes, já que estava no fundo do armário, e pergunta retoricamente quem poderia ter colocado ela lá. O lenhador abaixa a cabeça envergonhado, já que foi ele quem escondeu a fita. Ele fez isso porque anjos não podem voar de volta pro céu sem sua fita, então são obrigados a viver no mundo humano. O lenhador achava que era esperto por roubá-la enquanto o anjo tomava banho, mas o anjo sabia de seu esquema desde o início. Ela poderia ter tirado a fita do armário assim que foi colocada lá, mas não fez porque o anjo sabia de tudo. Ela começa a provocar o lenhador, e a anjo sugere brincando que pelo visto o lenhador escondeu a fita para que ela fosse forçada a viver com ele, mas essa simples provocação já é demais para ele suportar, então ele admite. Ele se desculpa, e justifica que tudo foi em nome do amor. A anjo fica chocada que o lenhador admitiu sem nem protestar, mas em vez de apenas voar e sair, ela tem outros planos. Então, se ele fizer um favor para ela, ele será perdoado. O favor é que sempre que estiverem juntos, o lenhador não pode usar seus óculos. Mas ele fica chocado, já que não consegue ver sem eles. Então, a anjo acidentalmente deixa cair os óculos dele dentro da água, o que significa que ele não pode mais usá-los. Ela chama o lenhador de desatento, pois ela vinha dando dicas de que não gostava dos óculos dele, mas ele simplesmente não percebeu. A fita é irrelevante para a situação, já que ela não pretende voltar para o céu de qualquer maneira, e desde que ele se livre de seus óculos, ela ficará com ele. Então, o anjo coloca as mãos nas bochechas do lenhador e começa a se inclinar lentamente em direção a ele, quase como se fossem se beijar. Mas antes que seus lábios se toquem, o grande espírito da montanha aparece de repente da água com dois pares de óculos, perguntando qual deles pertence ao lenhador. De repente, Gia grita que nenhum deles pertence a ele, acordando em uma cama de hospital. Pelo visto, não foi dessa vez que ela se tornou uma protagonista de Sekai. E ela está confusa e frustrada por ter tido um sonho tão estranho. Curiosamente, a história do lenhador e do anjo termina com eles iniciando um negócio de venda de bolos de arroz pegajosos para tigres. Agora, Gia liga para sua mãe para informar sobre o acidente. Ela fica preocupada, mas Gia revela que não foi realmente um acidente. O caminhão Sam parou bem na frente dela, então mal a tocou. Ela saiu ilesa, mas acabou desmaiando, o que pode ser atribuído ao seu cansaço por estar procurando emprego. Ela explica que o médico disse para ela informar seu responsável sobre o acidente, mas sua mãe lembra que Mitchell é o guardião dela agora, então pergunta o que ele disse sobre isso. Gia fica chocada, já que ela pensava que sua guardiã ainda era sua mãe. Ela até procura a definição de guardião, e descobre que o guardião não precisa ser um parente, então sua mãe está certa. De repente, Mitchell aparece ao lado de Gia coberto de suor, e ele pergunta se ela está bem. Gia fica confusa sobre por que ele está ali, mas Mitchell diz que sua mãe que o chamou. Então Mitchell nota um homem conversando com o médico e se aproxima dele. Mitchell fica completamente assustador na frente do homem, e pergunta imponente se ele é o responsável por machucar sua esposa. Gia fica chocada, e ela nunca soube que Mitchell era capaz de fazer uma cara como aquela. Ao ver Mitchell, o homem se curva e pede desculpas pelo que fez. O médico pede a Mitchell para se acalmar para que ele possa explicar sobre os sintomas do membro da família dele. E quando Gia ouve isso, ela lembra que Mitchell agora é sua família. Isso significa que Mitchell está lá sempre que ela precisar dele. Mitchell confirma com Gia que ela está bem, mas em vez de sair, ele continua perguntando se ela está realmente bem, e quer ficar com ela. Ele eventualmente sai para voltar ao trabalho, mas Gia confessa que queria que Mitchell tivesse ficado por mais tempo. Agora ela está andando no hospital, e precisa se concentrar em conseguir um emprego. De repente, ela encontra Endweck, e explica que desmaiou porque quase foi atingida por um caminhão. E Endweck pergunta para onde Gia está indo enquanto caminha em direção ao conversível de Endweck. Sempre que Gia vê um conversível, ela sabe o quanto custa e não se atreve a caminhar perto dele. Então ela sempre se perguntou que tipo de pessoas dirigiam esses tipos de carros, e agora ela sabe. Enquanto ele está dirigindo, o cabelo de Gia fica voando em seu rosto, e Endweck continua tossindo. Ele diz que talvez devesse ter usado um de seus outros carros e Gia fica chocada que ele tenha outro carro. Endweck revela que ele tem vários carros, mas todos eles são alugados. Gia imaginou que ele tinha ganhado na loteria, pensando em como ele poderia pagar por eles. Mas Endweck diz que ele já ganhou na loteria. Gia fica confusa, mas então Endweck revela que ele acertou o jackpot quando encontrou com ela. Gia fica brava porque ele continua usando cantadas baratas, mas Endweck fica sério e pergunta por que Gia está vestida com um terno. Gia diz que estava a caminho de uma entrevista de emprego, já que precisa de dinheiro, mas Endweck fica sem palavras. Endweck lembra que Gia ganhou muito dinheiro com seus dias de autora, então pergunta se ela já usou tudo. Não querendo revelar o que realmente aconteceu, Gia simplesmente diz que muitas coisas aconteceram recentemente, e que não tem muito dinheiro sobrando. Endweck ri que ela está disposta a trabalhar em um emprego para pagar as contas. Mas antes que ele possa continuar, Gio Shinley diz que não vai escrever de novo. Ele acha que o fato dela estar dizendo isso antes mesmo dele dizer alguma coisa mostra que ela tem o espírito de escritora dentro dela. Então, Endweck sugere que Gia trabalhe em um café. Ela fica confusa, mas Endweck diz que conhece uma pessoa rica que administra um café por diversão, então ele paga muito bem mesmo que não tenha muitos clientes. Gia fica confusa como algo assim pode existir, mas Endweck entrega seu cartão de visita, dizendo para ligar se estiver interessada, porque ele pode conseguir uma entrevista para ela. Agora, Gia está caminhando para casa, e reconhece que trabalhar no café parece uma boa oferta, mas ela também não quer dever nada a Endweck porque isso feriria seu orgulho. Então Gia vê Mitchell parado olhando para o celular, e imagina que ele estava esperando ela lá para que eles possam voltar para casa juntos. Gia fica feliz e começa a correr em direção dele. Ela colide com Mitchell, e ele fica chocado ao vê-la ali. Gia brinca com ele e faz algumas perguntas do porquê ele está ali, mas ele só responde com um sim. Gia pergunta se tem algo errado com a cabeça dele, já que ele não explicou nada. Então, ela percebe que está abraçando Mitchell em público, e todos estão olhando para eles. Gia se afasta, mas então Mitchell abraça e pergunta por que ela não respondeu suas ligações. O telefone dela estava no silencioso, então Mitchell ficou preocupado. Gia confirma que está bem, e quer parar de abraçá-lo porque as pessoas estão olhando, mas Mitchell insiste que eles continuem mais um pouco. Mitchell é sempre gentil com ela, então ela se sente mal por fazer ele se preocupar. Ela precisa deixar o orgulho de lado para evitar que Mitchell se preocupe, então ela declara que conseguiu um emprego trabalhando em um café, o que significa que ela não estará mais desempregada. Ela vai começar a trabalhar amanhã, e sugere que eles saiam para comemorar. Gia pergunta se seu treinador arriscará perder todos os seus ganhos tendo um dia de lixo com ela, então Mitchell sorri e responde que sim. Ela fica feliz em ver que ele não está mais preocupado, e ver ele sorrindo é muito melhor que ver ele preocupado. No dia seguinte, Gia chega na entrevista, e o dono fica surpreso por ela ter chegado na hora certa. Além disso, Gia parece chocada, já que o dono é ninguém menos que Enju. Para recapitular o que aconteceu até agora, é que Gia estava vivendo uma vida completamente normal, e de repente ela redescobriu a importância de trabalhar, mas não gostou de nenhuma das ofertas de emprego que recebeu até agora. Então, ela recebeu uma ligação de seu antigo chefe, que a recrutou para um emprego. Gia estava desconfiada da oferta dele, mas não percebeu que Anduek a enganaria assim. Enquanto ela tenta descobrir o que fazer, Enju está lendo o currículo dela. Gia abandonou a faculdade, trabalhou em um call center por dois anos, e teve alguns empregos de meio período, mas ainda não tem experiência real de trabalho. Enju percebe que ela está distraída e pergunta o que tem de errado. Gia não sabe o que fazer, pois ela não falou com Enju há anos. Mas Enju interrompe os pensamentos dela dizendo para ela não se preocupar, pois não teria entrevistado Gia se não estivesse disposta a contratá-la, e Enju explica que nunca imaginou que iria encontrar Gia novamente, e acha que já viu o suficiente do currículo dela. Então, de repente ela vê que Gia é casada e fica chocada. Gia lembra que Enju Shui foi a pessoa responsável por todas as boas lembranças de sua faculdade. Ela também percebe que a antiga cor de cabelo que ela usava é a mesma de cabelo que Enju está usando agora, e talvez isso signifique que Enju não tenha superado o passado. Enju é a pessoa que fez Gia pensar que a ambição é algo bom, mesmo que Gia não tivesse muitas aspirações. Atualmente, Enju já escreveu dezenas de romances, três dos quais viraram programas de TV. Ela pensa em como Enju só continuou a crescer depois de sua estreia, e não precisa de sorte como ela precisou. Uma verdadeira escritora que ela admira, e agora ela também é sua chefe. Enju continua rindo de como Gia está casada, pois ela nunca imaginou que a mesma garota que ficou acordada a noite toda lendo romances na sala dela estaria casada. Gia revela que seu marido é seu amigo de infância, e Enju pergunta como eles se casaram. Gia evita a pergunta, e para provar que ela realmente está casada, ela mostra as fotos de sua lua de mel, então Enju fica impressionada. Gia pensou que a conversa seria desconfortável, já que não se viam há anos, mas até que foi bastante agradável. E parece que se viram ontem. Gia lembra que Enju sempre foi desajeitada, mas agora ela tem grandes quantias de dinheiro, e talvez sua nova confiança venha de ter o suficiente para gastar. É como se houvesse um holofote em Enju. Antes de sair, Gia pergunta se realmente pode trabalhar em tempo integral no café, mas Enju diz que não importa, e como ela é a proprietária pode fazer o que quiser. Ela avisa que ela começa na segunda-feira, e antes de sair no táxi, Gia admite que foi bom ver ela. E Enju também sorri, e pede para ela chegar em casa em segurança. Gia agora está em casa comemorando por ter conseguido um emprego, mas Mitchell fica preocupado ao ver a cena. Enquanto isso, Enju está em casa olhando uma foto antiga dela e de Gia. Ela sorri e diz que deveria ser ela agradecendo a Gia, indicando que ela estava jogando o xadrez 4D o tempo todo, e que tudo isso faz parte de seu plano mestre, e do outro lado Gia e Mitchell estão apagando velas do bolo para comemorar. Agora é segunda-feira, e Gia está sendo apresentada à equipe do Second Café. Enju menciona que ela e Gia foram à faculdade juntas, e apresenta ela ao restante da equipe para Gia. E o Lee é um dos melhores baristas, e se Gia não sabe o que fazer, é a ele quem ela deve perguntar. A próxima funcionária é Narijo, mas as duas se reconhecem, do tempo em que Nari estava seduzindo Mitchell na academia, e elas ficam chocadas ao se verem de novo. Nari completou 25 anos esse ano, e a maioria das pessoas a considera narcisista, enquanto ela diz que tem ótimo estilo e boa aparência, e ela usa fones de ouvido sem música para poder ouvir as pessoas comentarem como ela é bonita. Nari até leva um caminho 10 minutos mais longo que o necessário para se exibir para as pessoas comuns. Ela também trabalha no Second Café, que à primeira vista parece uma cafeteria comum, mas está longe disso. Eles oferecem benefícios incomparáveis, e desde que o último gerente saiu, Nari era próxima na fila para se tornar a gerente. E se ela se tornasse gerente, ela estaria vivendo uma vida em que teria tudo o que sempre quis. Mas agora, Gia que é a nova gerente, se ela não tivesse aparecido, Nari teria se tornado a gerente. Então, Nari reclama com Enju, já que está lá há mais tempo e tem contribuído muito mais que Gia. Então ela exige uma explicação, já que Gia não tem muita experiência na indústria. Mas Enju retruca, dizendo que ela é a proprietária, então pode fazer o que quiser, dizendo basicamente a Nari que é uma questão de habilidade. Independentemente disso, Nari ainda está indignada, e se pergunta como Gia pode ter um marido bonito e ser amiga de uma autora famosa. Mas antes que as coisas fiquem constrangedoras, Nari pede desculpas a Gia pelo que aconteceu na academia. Mas Gia não faz muito caso e diz que já passou, então não importa. Nari fica surpresa, e acha que foi legal da parte dela não ter ficado brava. Mas Nari ainda acha que Gia não sabe nada sobre administrar uma cafeteria, e não consegue aceitá-la como gerente. Gia pede ajuda a Nari, mas ela é pega desprevenida e sua voz falha, enquanto diz um claro nervoso. Gia está pedindo uma receita e Nari percebe que não precisa realmente ajudar Gia, então ela provoca dizendo que é embaraçoso que a gerente não saiba isso. Mas Gia responde que é exatamente por isso que está perguntando, para saber bem quando tiver clientes. Nari fica chocada que Gia não esteja constrangida, e ela continua fazendo perguntas. Apesar de Nari ser rude, ela continua surpresa que Gia não se importe, e de repente ela também percebe que Gia não é feia. Na verdade, ela começa a achar Gia muito bonita, então fica envergonhada e diz para ela pedir ajuda a Yuli, enquanto caminha para longe. Vemos ela mostrar o dedo do meio escondido enquanto acha irritante, mas na verdade é para um cliente, um velho que não para de elogiar a aparência de Nari. E ela fica irritada que esse cliente tenha aparecido. O homem pede o número de Nari, e quando ela tenta dar o número da loja, ele fica bravo porque já gastou muito dinheiro na loja. Nari fica irritada e queria que ele tivesse aparecido quando Yuli ou a chefe estivessem lá. De repente, Gia aparece ao lado de Nari e diz que ela deveria dar o número para o cliente, já que o cliente sempre tem razão. Nari fica chocada, e o homem fica animado que alguém finalmente o entende. Ela se apresenta como a nova gerente, e Nari não sabe o que fazer, sem acreditar no que Gia está fazendo. Gia escreve algo em um papel e entrega ao homem, dizendo que esse é o número que ele queria. O homem fica animado porque só quer levar Nari para dar uma volta e comer algo juntos, mas então ele vê o número no papel, e é o 190, o número de emergência. O homem fica indignado, mas Gia insiste, pedindo para que ele disque esse número. O homem fica com raiva, e agora todo o café está olhando para eles. Então, Gia sugere que ela ligue para o número por ele, mas isso só deixa o homem ainda mais irritado. Ele puxa a clássica carta do, você sabe quem eu sou, mas Gia usa um cartão reverso, e pergunta se por acaso ele sabe quem ela é. O homem de repente murcha, dizendo calmamente que não, e lhe deseja um ótimo dia antes de sair. Logo depois, Gia suspira e comenta como quase mostrou se irritou lá atrás. Nari agradece a ela pela ajuda, mas pergunta se Gia tinha certeza que está tudo bem, já que isso pode causar problemas com a chefe ou rumores entre os clientes. Mas Gia diz indiferente que lidaria com isso quando chegasse a hora, então não tem motivo para se preocupar com algo que nem aconteceu ainda. Mas Gia garante que mesmo que algo aconteça, ela assumirá total responsabilidade. Nari brinca, dizendo que já que ela diz que é por conta dela, tudo bem. Ela pensou que Gia não era o tipo de pessoa que assumia as responsabilidades, e reconhece que Gia ficando do seu lado foi bem legal. Mas então Nari lembra que Gia é sua inimiga, já que ela roubou Mitchell e sua posição de gerente, mesmo que Gia não tivesse realmente roubado Mitchell em primeiro lugar. De repente, outro cliente entra no café e pede um americano gelado quente. Gia e Nari ficam sem palavras, e ela é a vilã número 2, a senhora do americano gelado quente. Ela é uma vilã que aparece de vez em quando, e reclama se erram o pedido dela. A senhora continua dizendo que não esperava a mesma qualidade no serviço de um café em Milão, e como não responder a mulher é rude, Gia parece frustrada, repetindo o pedido da senhora com seu sotaque estranho. Então, ela lhe entrega uma xícara de gelo e um americano quente para que ela possa ajustar a quantidade de gelo que quer. A senhora diz que Gia passou no teste, e logo depois vai embora. Enquanto isso, Nari fica chocada que isso era tudo que ela tinha que fazer para agradar a mulher. Ela percebe que Gia faz o que quer, e ela também parece ser divertida. Gia continua fazendo coisas estranhas, como confrontar clientes barulhentos, e dizer que tomará medidas legais por serem muito barulhentos. Quando reclamam, Gia liga para a chefe, que lhes dá um reembolso e ordena que saiam, ou seus advogados irão processá-los. Gia pede a Yuli um pouco de sal para limpar o café, e depois de observar ela, Nari percebe que Gia é alguém que faz todos felizes, então não é surpresa que as pessoas queiram ser amigas dela. Então, Nari percebe que Yuli está olhando para Gia, e cobre seus olhos para que ela não o roube também. Em um carro preto, Yanduek pergunta à senhora do café quente com gelo como Gia está, e ela diz que está desapontada, já que Gia claramente não deveria estar satisfeita em trabalhar em um café. A senhora então pergunta sorrindo por que Yanduek só apresentou Gia a ela agora. Essa senhora é Yumi Na, a CEO da Yumi Entertainment. O dia no café acaba, então Gia se despede de Nari e Yuli. Muitas coisas aconteceram hoje, mas nada realmente importante. Mas tem uma última coisa que Gia precisa resolver, então ela pede ao homem com uma caixa na cabeça para sair, já que ela o viu escondido lá por um tempo. Mitchell fica chocado que Gia o tenha visto, pois seu disfarce era perfeito, roupa casual. Eles estão agora voltando para casa e Mitchell ainda está confuso como Gia o reconheceu, pois ele está usando roupas muito diferentes e tinha uma caixa na cabeça. Gia reconhece que Mitchell se esforçou, então pergunta por que ele está ali, já que ele não bebe café e a loja também fica fora do seu caminho. Mitchell não consegue pensar em nada na hora, mas depois diz que está em uma nova rotina de exercícios, que é caminhar antes de ir para a academia em vez de correr na academia. Gia finge estar surpresa, e avisa que pensou que Mitchell estava lá para buscá-la, e ela confessa que quase teve borboletas enquanto sorri para ele. Mas de repente, Gia tropeça, e antes de cair no chão, vemos ela em sua cama com o rosto no travesseiro. Ela pensa em como sua conversa estava indo bem, mas não, ela tinha que cair e estragar tudo. Então ela lembra ter ouvido um estalo no ombro de Mitchell quando ele a segurou. E ela acha que tem algo de errado, já que ele parecia péssimo na academia. Gia espera que Mitchell esteja bem, e vai checar como ele está. Ao abrir a porta, ela é recebida com a visão de Mitchell sem camisa. Gia fica envergonhada e recua, pedindo desculpas por interromper seu momento sozinho. Ela continua com vergonha e diz que vai dar uma caminhada, enquanto Mitchell parece confuso. Agora vemos Gia sentada na sua cadeira de jogos, e Mitchell explica que estirou os músculos do ombro e das costas quando segurou ela, mas já estava prestes a colocar fitas para aliviar da dor. Mas ela não entende como Mitchell ia colocar eles, já que ele mal consegue alcançar as costas. Ele insiste que consegue, e explica que primeiro, você coloca os remendos no chão, depois rola pelo chão até que eles grudem no seu corpo, e quando você se levantar, eles devem estar perfeitamente colocados, mas não estão. Então ela diz que irá colocar eles em suas costas para ele. Mitchell insiste que pode fazer isso sozinho, mas Gia já está preparando a fita e diz para ele ficar quieto. Enquanto Gia está olhando as costas de Mitchell, ela percebe que nada mudou desde quando eles eram crianças. Eles sempre coçavam as costas um do outro e aplicavam pomadas quando não conseguiam alcançar. Ela percebe que a única diferença agora é que as costas de Mitchell estão bem mais largas. Ela se pergunta o que Mitchell come para ter as costas tão largas, e agora que ela pensa sobre isso, ela lembra que ficou nas costas dele durante a lua de mel. Gia começa a tocar nas costas de Mitchell, e ele chama por ela. Gia para, enquanto Mitchell pergunta por que ela está esfregando suas costas. Ela fica constrangida, e também não tem uma explicação além do fato de que as costas dele são incrivelmente atraentes. Mas então ela se salva dizendo que seus ombros estão tensos, e começa a massageá-los. Mitchell fica preocupado, mas Gia insiste que seus ombros parecem pedras. Agora, Gia continua massageando as costas de Mitchell, mas ela sente que essa posição só pode levar ao desastre. Ele olha para Gia sem seus óculos, e comenta como suas unhas estão arranhando suas costas, o que dói. Mas ela fica envergonhada porque Mitchell não está usando seus óculos e pede desculpas. Ela continua a massagem, e reconhece que precisa tirar sua mente daqueles pensamentos, já que é apenas uma massagem. Dez minutos depois, as mãos de Gia doem porque as costas de Mitchell são imensas, e imagina que talvez pisar nelas teria sido mais eficaz, como ela costumava fazer com seu pai. Mesmo assim, Mitchell agradece a ela pela massagem, pois agora ele está bem melhor. Gia fica feliz que Mitchell esteja bem, e começa a voltar para seu quarto para dormir. Mas Mitchell impede e insiste em dar a ela uma massagem nos ombros de volta. Ela recusa e tenta escapar, dizendo que não estava com os ombros tensos, mas Mitchell não deixa passar. Agora ela está sentada na cama, enquanto Mitchell se prepara para aniquilar os ombros dela. Mitchell pede a Gia para mover o cabelo para frente, e quando ela faz, ele começa a massagem. Ela pensa que está nervosa por nada, e acha que Mitchell não está nervoso. Ele gentilmente coloca a mão no ombro dela, mas Gia faz um barulho em resposta. Ele acha que Gia deve estar com dor, mas a verdade é que a dor não está nos ombros dela, mas no peito. O coração de Gia está batendo rápido e alto, e ela acha que Mitchell pode ouvir ele, e mesmo que não possa ouvir, ele certamente pode sentir, mas Mitchell não diz nada. Ela se pergunta se ele não percebeu ou se está fingindo que não percebeu. Independentemente disso, a massagem continua, e de repente, ela finalmente grita de dor por Mitchell estar pressionando com mais força. Parece que seus ombros vão se rasgar, e Gia agarra firme o braço dele com suas unhas, as cravando o cava nele. Os dois caem, e quando ela abre os olhos, Mitchell está em cima dela e sem seus óculos. Gia fica envergonhada, mas mais importante, o ângulo em que estão é problemático. Ela segura os lençóis da cama firme, como se estivesse se preparando para um impacto. De repente ela fica preocupada com a roupa íntima que está usando hoje como não consegue se lembrar, mas então percebe que escolheu vestir um conjunto combinando para se sentir mais confiante no trabalho. Ela fica aliviada, mas depois se envergonha de novo, se perguntando por que está aliviada que sua roupa íntima não está descombinada. É quase como se ela estivesse ansiosa por isso. Então, Gia faz bico e espera que Mitchell lhe beije, mas ele apenas fica ali parado por 10 segundos, e então ela o empurra. Gia fica irritada que Mitchell não fez nenhum movimento. Nada está dando certo para ela hoje, e ela até errou de novo ao abrir um lanche para o mouse. Gia realmente achou que Mitchell lhe beijaria, mas talvez ela fosse a única esperando o beijo. Ela fica envergonhada com o pensamento, e parece que Mitchell também está frustrado. Tanto ele quanto ela não sabem o que fazer, mas então Mitchell se levanta e chama por ela. Gia pergunta o que foi, então Mitchell hesita. Ele disfarça, dizendo que não é bom para as costas dela se ela se sentar curvada, e sugere que ela deveria empurrar o peito para fora ao sentar, para manter as costas saudáveis. Então, Gia simplesmente endireita as costas, e Mitchell dá um juinha para ela. Mitchell decide tomar um banho, apesar de ter acabado de colocar os adesivos. Gia agora está deitada no sofá e está desapontada que Mitchell não tenha vindo beijá-la. E ela pensa que é uma tola por esperar essas coisas repetidamente. Mas na realidade, Mitchell está batendo nas paredes do banheiro, completamente frustrado com o que aconteceu. Ele parece esgotado, mas de repente olha para uma escova de dentes. Gia está olhando para a foto da lua de mel deles, e pensa em como Mitchell e ela estão enganando a todos. Então Mitchell aparece de repente, o que assusta Gia. Mitchell diz que escovou os dentes, mas Gia fica confusa do porquê isso é relevante. Mitchell revela que comeu pepinos no jantar, e sabe que Gia não gosta do gosto de pepinos, então é porque ele não a beijou. Então, Mitchell pergunta se pode fazer agora, e quando Gia responde confusa que sim, ele de repente beija ela. Depois disso, Mitchell paretira seus óculos, então ele continua beijando Gia. Mouse fica envergonhado com a cena, e Gia fica irritada com a rigidez de Mitchell com as regras, pensando que ele deveria ser mais flexível. De repente, Mitchell coloca a mão na cintura dela, e Gia fica chocada. No canteiro de obras de Gia, a senhorita emoção diz à senhorita razão que Mitchell Construções está em greve de novo. A senhorita razão fica irritada, já que tem muito o que fazer. Então, de repente uma máquina gigante aparece ao lado deles, com o senhor flexibilidade da Mitchell Construções dentro dela, e diz que eles deveriam apenas trabalhar. O senhor flexibilidade usa sua máquina para mover a terra, enquanto a senhorita razão e a senhorita emoção ficam impressionadas. Gia está completamente chocada que Mitchell está sendo flexível, mas ela acha que isso já é um pouco demais. Ela pensa em como ele precisa ligar o pisca-alerta antes de virar, mas ele fez isso de repente. Gia continua impressionada, e logo percebe que Mitchell é um homem, então isso vai mesmo acontecer. Mas ela não sabe o que fazer, porque não achava que algo assim aconteceria hoje. Mitchell bota levemente a camisa dela para cima e começa a deslizar sua mão, e antes que aconteça algo mais, um telefone vibra. Mitchell e Gia não sabem o que fazer, e ele vai para outro beijo, mas ela o impede e diz para ele atender o telefone. Mitchell vai atender, enquanto ela fica envergonhada. Agora ela está pronta para dormir, se perguntando por que disse aquilo. Se ela estivesse bêbada, teria aceitado sem hesitação, mas ela estava completamente sóbria. Então ela se lembra dele se beijando e fica envergonhada de novo, começando a socar violentamente seu travesseiro. Gia questiona se começou a gostar tanto assim de Mitchell, e não sabe quando isso começou. Ela não esperava que isso acontecesse e começa a questionar qual é o relacionamento deles. Ela começa a pensar nas possibilidades, mas é interrompida por Mitchell batendo na porta e pedindo para entrar. Ela fica confusa, mas deixa Mitchell entrar. Ele fica de joelhos e parece nervoso, enquanto ela continua confusa sobre o que ele está fazendo. Ela pensa que talvez ele queira continuar, mas de repente, Mitchell diz que a mãe dele virá lhes visitar nesse fim de semana, e pergunta para ela se está tudo bem. Ela fica chocada, se lembrando de como é a mãe dele. Ela tenta evitar a pergunta, perguntando se ele não está falando da mãe dela, mas Mitchell explica que a mãe dele estará na cidade a negócios nesse fim de semana. Ele não sabe o que exatamente, e os dois ficam desconfortáveis, enquanto ela pensa como ainda é tímida com a mãe dele. Na escola, o sino toca e os alunos correm para fora das salas de aula. Essa fase é chamada de período tempestuoso da puberdade, e isso normalmente acontece no ensino fundamental. É quando você não consegue controlar a energia dentro de você, quando todos querem se destacar e tudo no cardápio do almoço tem um gosto horrível. Nos vemos Gia subindo o muro da escola, e sua amiga pergunta se está mesmo tudo bem. Ela diz que sim, porque eles alimentam os prisioneiros de guerra melhor que eles, então é contra a convenção de Genebra suportarem essas condições. A amiga dela continua preocupada com o que acontecerá se forem pegas, mas Gia acha que vale a pena. Então, de repente ela e sua amiga são pegas por uma senhora segurando uma baguete, e ela já tinha subjugado um outro aluno que tentava escapar. Ela as manda descer, e depois bate com a baguete nas costas delas com tanta força que mal conseguem ficar de pé. Ela explica que isso não é violência, é apenas uma punição física. A professora responsável por isso na escola dela era mãe de Mitchell, e Gia pensou que não seria punida por ser amiga de Mitchell, mas estava errada, e ela realmente usou a baguete para lhe punir ainda mais forte. Para ser justa, Gia admite que fez muito para merecer punição na época, mas agora, essa mesma professora é sua sogra. Agora ela está assistindo a um jogo de beisebol, e revela que isso a lembra dos velhos tempos. Mitchell fica confuso, e não sabia que ela costumava jogar beisebol. Mas ela confirma, explicando que sua posição era a bola, enquanto a mãe dele era rebatedora. Então, a mãe de Mitchell finalmente chega, e ela se chama Gizzy. Eles estão no carro, e Gia percebe que a mãe de Mitchell é extremamente saudável, e se pergunta o que ela come. Então, a mãe de Mitchell comenta de repente como Mitchell realmente lhe buscou, o que a deixa feliz, mesmo que ela recusasse todas as vezes que ele se oferecia para fazer isso. Ela pergunta se isso foi ideia de sua Nora, e Gia fica confusa, até perceber que ela quem é a Nora. Então ela confirma que foi ela, e pensa como Nora, ela ainda não sabe como chamar a mãe de Mitchell. Então ela manda uma mensagem para ele pedindo ajuda, mas é claro que ele ignora. Por causa disso ela pede para ele olhar as mensagens, mas de repente a mãe de Mitchell fica preocupada que eles ainda se chamem pelos nomes. Os dois ficam aterrorizados com o que ela quer dizer, então Gia pede para ela explicar. Mas ela explica que está apenas pensando alto, e acha que desde que falaram sobre se casar, ela sentiu algum tipo de incompatibilidade entre eles. Essa é uma situação perigosa para os dois, enquanto ela continua dizendo que eles pareciam um pouco estranhos para pessoas que tinham acabado de se casar. Acontece que a mãe de Mitchell sempre foi do tipo que percebe os detalhes rápido, especialmente quando se tratava de Gia. Claro que ela está desconfiada, já que eles decidiram se casar uma hora depois que Mitchell se inscreveu no serviço de namoro. Ela admite que talvez esteja exagerando, mas explica que casais recém-casados normalmente não conseguem tirar as mãos um do outro, e eles nem sequer usam apelidos carinhosos, o que é estranho. Então Gia desvia a situação, dizendo que eles só se chamam pelo nome de vez em quando, mas de repente a mãe dele pergunta como eles costumam se chamar. Gia tenta inventar algo, mas se lembra de que eles sempre se chamam pelo nome. Então, ela responde oi, mas a mãe de Mitchell encara, confusa se ela realmente falou que eles se chamam de oi, enquanto Gia desvia o olhar envergonhada. Antes que ela possa continuar, Gia grita amor, e implora para Mitchell verificar suas mensagens. Ela fica envergonhada por ter chamado ele de amor, e a mãe de Mitchell deduz que eles se chamam assim. De repente Mitchell responde a mensagem em voz alta, e manda Gia chamar sua mãe de senhora, o que não ajuda muito a situação. Agora eles estão no apartamento, e a primeira rodada da visita começa, que é a inspeção da casa. A mãe dele desliza o dedo sobre uma superfície e a inspeciona de perto. Então ela chama Gia, e Gia pensa que isso vai ser como uma das cenas de uma novela entre Nora e sogra. De repente, a mãe de Mitchell revela que viu uma novela onde a sogra implica com a Nora por isso, então quis experimentar. Ela fica aliviada, mas bastante irritada com a brincadeira, mas a mãe de Mitchell diz que ela realmente deveria limpar mais porque tem muito pó. Gia fica preocupada, mas a mãe de Mitchell diz que está brincando, e ela pergunta a Mitchell onde pode desfazer as malas. A primeira rodada foi uma derrota completa, e logo chega a segunda rodada, que é o almoço. Eles estão comendo, e a mãe de Mitchell diz que a comida está boa, mas ela é muito doce para o gosto dela. Gia se desculpa e diz que foi a mãe dela quem fez, então deveria ter provado antes de servir, e comenta que da próxima vez ela dirá à sua mãe para fazer menos doce. Mas na verdade o que ela quis dizer é que o prato só precisa de mais arroz para equilibrar. Dessa vez foi 4 de 5 estrelas graças à mãe de Gia. A segunda rodada foi uma vitória apertada, e a terceira rodada é a limpeza e o chá. Todos estão bebendo o chá, exceto Mitchell, que está bebendo outro shake de proteína. Mas como Mitchell e a mãe dele não são falantes, e Gia está nervosa demais para falar, a sala fica em completo silêncio. Ela não sabe o que fazer, e acha que a mãe de Mitchell não está convencida de que o casamento deles é legítimo. Ela precisa distraí-la com algo, então olha para Mitchell e tem uma ideia. Ela pergunta se Mitchell lava sua camisa, mas acha que a mãe dele deve ter ficado desconfiada porque ela chamou ele pelo nome de novo, mas na verdade, ela também está curiosa porque ele sempre usa aquela camisa vermelha. Mitchell vira o alvo delas, então ele mostra às duas seu guarda-roupa diversificado, consistindo exclusivamente da mesma camisa vermelha. Então, esse é um desafio do dia, e as duas logo se unem para consertar o guarda-roupa dele. E a partir de então, esse dia será para sempre lembrado como a primeira avaliação dos Red Devils. Durante a Copa do Mundo de 2002, todos estavam torcendo, incluindo Gia e Mitchell. A Coreia do Sul finalmente chegou às oitavos de final, então as camisas dos Red Devils venderam que nem água, e quase todos tinham uma. Mas Mitchell deu um passo além, ele encomendou uma grande quantidade de camisas, porque achou que era um bom negócio. Logo Mitchell é arrastado para a loja de roupas, e quando chegam, a funcionária pergunta como pode ajudá-los. Sua mãe e Gia dizem que precisam de ajuda com ele, então elas vão para a sessão masculina, e Gia percebe que mesmo se ela se livrar das camisas vermelhas, ele ainda tem camisas xadrez, que também são problemáticas. Então ela precisa garantir que Mitchell não compre mais dessas camisas. Mas de repente a mãe dele fica fascinada com a vasta gama de camisas xadrez. Agora ela entende por que ele tem tantas delas, já que camisas xadrez são o estilo de sua mãe. A sogra insiste que ele experimente, e Mitchell explica que não quer. Ela pergunta a Gia de que cor ela gosta, e ela diz que as duas estão boas, apesar de não querer nenhuma delas. Ela descobriu recentemente por que o guarda-roupa dele é tão ruim. Primeiro, ele é engenheiro, o que significa que ele prioriza o conforto acima de tudo. Ela pensava que essa era a única razão até agora, mas pelo visto a mãe dele gosta de camisas xadrez e o pressiona a comprá-las. Gia tenta entender por que ela gosta dos padrões xadrez, e talvez seja porque ela precisa de linhas de referência para quando ela se coçar. Apesar do desinteresse, a funcionária da loja adora a ideia de Mitchell comprar uma camisa xadrez, provavelmente para fazer o cliente comprá-la. A funcionária pergunta em que Mitchell trabalha, e quando ele responde, ela diz que as roupas combinam bem com ele. Ela até menciona a promoção 3x3, mas Gia não se importa. Ela dá a Mitchell algumas roupas para experimentar, e quando ele faz isso, a funcionária da loja fica impressionada, porque Mitchell fica muito atraente. Gia também está impressionada, e acha que isso é o mínimo necessário para o guarda-roupa dele. Seria ótimo se ele se vestisse bem, mas Mitchell já parece exausto. Então, a mãe de Mitchell chama Gia lhe chamando de Nora, e comenta como as roupas são simples demais, então sugere que ele experimente as camisas xadrez. A funcionária fica chocada ao ouvir que Gia é a Nora dela. Gia tenta convencer sua sogra, e fica confusa porque a funcionária não está ajudando e se afastou deles. Ela está atrás do balcão atendendo uma ligação, e ela pensa que a funcionária está tentando evitar uma discussão, mas na verdade ela provavelmente estava interessada em Mitchell, e não quer se envolver agora que sabe que ele é casado. A mãe de Mitchell pergunta de que lado ele está, e ele não sabe, mas depois de uma consideração cuidadosa, Mitchell evita a pergunta de forma magistral, dizendo que tudo o que importa para ele é o conforto, e todas as roupas são confortáveis. Então eles vão comprar as roupas, e Gia reconhece que não discutir foi a melhor opção, achando que ele cresceu um pouco, mas ela realmente preferiria que ele tivesse ficado do seu lado. Então, Mitchell de repente sussurra no ouvido dela que ele realmente gostou mais das que ela escolheu. Ela fica chocada, e ele evita olhar para ela envergonhado. Ela fica feliz, e acha que ele disse isso para não magoar seus sentimentos. Então, ela diz que ele não ganhará pontos a mais por elogiá-la enquanto dá tapinhas em suas costas, mas depois ela percebe que a mãe de Mitchell os viu, e ela parece realmente constrangida. Ela avisa que esse é um espaço público, e se vira envergonhada. Mas ver a reação dela dá uma ideia para a Gia. Ela diz a Mitchell que eles vão fazer a mãe dele ficar menos desconfiada sobre o casamento deles, então ela conta seu plano. Eles se encontram de novo com a mãe de Mitchell, e os dois estão usando camisetas combinando como um casal. A mãe de Mitchell tosse sem acreditar, mas Gia justifica dizendo que estavam em promoção. Ela teve essa ideia porque se lembrou que seus pais tendem a mostrar afeição um pelo outro em público. E sempre que faziam isso, a mãe de Mitchell ficava constrangida, o que significa que ela não sabe lidar com o romance. O plano dela é infalível, e eles só precisam flertar bastante na frente da mãe dele que ela deixará de desconfiar. Então, Gia começa chamando Mitchell e pedindo para ele andar mais devagar de um jeito fofo. Mitchell fica confuso, e de repente, ele se transforma em um galo, mas o plano funciona, já que a mãe de Mitchell fica muito envergonhada para dizer qualquer coisa. Gia está feliz que agora estão em uma cafeteria de sobremesas, e ela pede para Mitchell abrir a boca, enquanto ela segura uma colherada de sobremesa. Mitchell insiste que pode se alimentar sozinho, mas Gia coloca a colher na boca dele mesmo assim. Mas o plano não é tão perfeito, pois agir de maneira tão amorosa de repente também é suspeito, então isso é uma grande aposta. Enquanto alimenta Mitchell, ela suja a bochecha dele, então decide limpá-la com o dedo e comer. Gia não dá descanso à mãe de Mitchell com a sua loucura, mas acha que fazer só isso não é suficiente para dissipar as suspeitas. Ela precisa que Mitchell coopere também, e pede a ele para ajudar a fazer algo de casal, então Mitchell tenta alimentar Gia e a chama de passarinho. Gia e a mãe dele ficam chocadas porque ele foi um pouco longe demais. Os dois continuaram com isso até chegarem em casa. A mãe de Mitchell reconhece que eles são muito próximos, e sugere ir embora para não atrapalhar, mas Gia insiste para que ela fique algumas noites. A mãe de Mitchell insiste em ir, o que significa que a operação de Gia foi um grande sucesso. Mas de repente começa a chover, então a mãe de Mitchell precisa ficar à noite. Gia e Mitchell agora estão no mesmo quarto se preparando para dormir. Ela sugere que ela durma no chão, mas Mitchell diz não, e insiste que eles durmam juntos porque são casados. Gia fica envergonhada, mas enquanto eles estão se deitando, a mãe de Mitchell espreita pela porta e pergunta se estão acordados. Ao vê-los na cama, a mãe de Mitchell pensa que ela está interrompendo um momento mais íntimo, e diz que voltará pela manhã, mas Gia tenta explicar que não é isso. Quinze minutos antes, Gia e Mitchell estão em outro quarto e a mãe de Mitchell pergunta por que tem uma cama em um quarto que não é do casal. Gia fica nervosa porque eles podem ser pegos, já que a verdade é que dormem em camas separadas. Antes que ela possa inventar uma desculpa, Mitchell explica que ele fala e se mexe enquanto dorme, o que faz Gia se sentir desconfortável. Então ele comprou uma cama para ela alguns dias atrás para que ela dormisse melhor. Gia fica impressionada com Mitchell por tomar a iniciativa e dar uma resposta sensata pela primeira vez. Ela nunca teria pensado que o jogador musculoso, e que só se preocupa em não perder seus ganhos da academia, poderia ser tão sensato. A mãe de Mitchell parece um pouco convencida, até que aponta que a cama parece bem usada, o que é uma contradição, e pergunta se eles a compraram de segunda mão, deixando os dois completamente nervosos. De volta ao presente, Gia ainda está preocupada que a mãe de Mitchell tenha percebido o esquema deles, mesmo que estejam compartilhando um quarto. Mas a mãe de Mitchell explica que leu algo interessante recentemente, e pergunta se eles já ouviram falar de um programa chamado Casal Viúvo. Ela diz que vai enviar para eles mais tarde, e deseja boa noite antes de sair. Gia e Mitchell estão sozinhos agora, e eles decidem dormir juntos pela primeira vez. Mitchell sugere que ele vá embora agora que sua mãe saiu, mas Gia sabe que eles precisam dormir na mesma cama para evitar suspeitas. Ele sugere que durmam em direções opostas para maximizar o espaço e o conforto, mas Gia não gostou muito da ideia, então eles dormem na mesma direção. Eles ficam de costas um para o outro, o que é meio embaraçoso, mas desse jeito pareceria que eles são um casal de verdade se a mãe de Mitchell entrasse. Enquanto isso, a mãe de Mitchell está segurando um envelope no quarto. O único problema agora é que Gia pode sentir tudo o que Mitchell faz por causa da posição deles, como seus batimentos e a respiração dele. Gia está envergonhada, mas então vê Mitchell tremendo, com a mão em uma posição estranha. Ela pergunta preocupada se ele está doente, e ele diz que não, mas quando dorme de lado sua cabeça não se alinha com o travesseiro porque seus ombros são muito largos. Mas Mitchell diz que está tudo bem, e garante que ele vai se acostumar. De repente, Mitchell pede desculpas por ter falado primeiro quando sua mãe perguntou sobre a cama. Mas para sua surpresa, Gia diz que ele foi bem, porque sua mente ficou em branco naquele momento. Gia fica feliz e diz a Mitchell para se deitar de costas para ficar confortável. Ele parece confuso, mas então ela descansa a cabeça no seu braço. Se ela fizer isso, eles podem ficar confortáveis e economizar espaço. Mas Gia está entediada agora, e decide fazer um quiz com ele. Ela diz que quer algo, então pede que ele adivine, enquanto toca repetidamente o peito dele. Mitchell pergunta se pode fazer uma suposição, e ela diz que não, mas que ele ganha três pontos se acertar. Mitchell acha que descobriu, e diz que Gia quer uma conta poupança com um bilhão de ons. Ele explica que o dinheiro também seria limpo, então ela não precisaria ligar para Saul Goodman para lavar ele. Essa resposta é tentadora, mas Gia diz que está errada. Ele fica confuso, mas Gia dá uma dica e diz que é algo que ele pode dar a ela agora. Ele pergunta se são asinhas de galinha, e Gia diz que não. Ele pergunta se ela quer outro tipo de comida, e ela ameaça matar ele. Ela fica frustrada e diz que ele está fingindo ser estúpido. De repente, os braços dele começam a envolver Gia e ela entra em pânico. Mitchell abraça ela, que está envergonhada e chocada. Ela pergunta por que ele está fazendo isso, e Mitchell responde perguntando se não é isso que ela queria desde o começo, mas ela está muito envergonhada para responder. Mitchell continua perguntando, então Gia admite que ele está certo, se agarrando aos braços dele. Mitchell fica feliz, mas ela não sabe o que fazer com a situação. Ela acha que ele é astuto, e o plano dela era zombar um pouco dele por diversão, mas a reação de Mitchell foi diferente do que ela esperava. Mitchell então olha para ela e toca a sua orelha. Gia fica chocada, e não sabe por que ele está fazendo isso. Ela está preocupada que ele queira se envolver em uma atividade mais barulhenta, e ela não sabe o que fazer, já que a mãe dele está no quarto ao lado. Ela acha que isso está indo rápido demais, até perceber que Mitchell colocou os tampões em seu ouvido. Ele fez isso para que ela pudesse dormir em paz, mas ela está confusa sobre o que ele quis dizer com isso. Ele diz que ela tem medo de relâmpagos, mas ela não entende como isso é relevante, e também nega. Ele fica confuso, já que ela se assusta toda vez que tem um relâmpago porque está chovendo, mas Gia percebe que ela estava assim por causa das ações dele. Ele continua, perguntando por que ela disse que ele estava certo quando abraçou se não estava com medo. Depois de refletir sobre a pergunta, Gia fica envergonhada, e agora entende por que ele abraçou. Então, ela fala que tem muito medo de relâmpagos, e enterra a cabeça no peito dele, então ele pensa que seu palpite estava certo. Imediatamente depois, ele coloca sua máscara de dormir e deseja boa noite para ela. Gia pensa que Mitchell é astuto como uma raposa. Ele é extremamente tapado às vezes, mas também faz o que ela subconscientemente quer, e ela não consegue prever isso. Mais momentos depois, Gia percebe que Mitchell é apenas tapado. Ele está dando a ela um abraço de urso enquanto dorme, e ela está presa. Ela tenta escapar, mas a força dele mesmo dormindo é demais para lidar. Se ela se mover da maneira errada, será dividida ao meio. Gia pede para Mitchell para acordar, mas ele continua a abraçá-la. De manhã, a mãe de Mitchell está bebendo algo e ela vê Mouse, o gato de Mitchell, tentando entrar em um quarto. Quando ela deixa Mouse entrar, ela olha para dentro e vê Mitchell e Gia dormindo pacificamente em posições não ortodoxas, nem cobertos pelos lençóis. E ela sai do quarto. Mais tarde, de manhã, Gia está acordada e olhando para a refeição que a mãe de Mitchell fez, arroz com vários acompanhamentos. Olhar para aquilo deixa o estômago de Gia embrulhado. Isso é ruim porque o cheiro é muito forte e ela não dormiu o suficiente. Eles estão comendo agora, e Gia acha que essa é uma cena tirada diretamente de um drama matinal. Ela prevê que será repreendida e atingida com Kint, mas a mãe de Mitchell provavelmente não vai tão longe. A mãe de Mitchell vê que Gia não está comendo e pergunta se há algo de errado, sugerindo que talvez ela não goste da comida. Gia diz que está bem, mas acha que vai ficar com o estômago embrulhado se não comer. Então, Mitchell comenta como os olhos de Gia estão vermelhos, e pergunta se ela não está dormindo. Mas Gia diz que está assim por causa dos terríveis hábitos de sono de Mitchell. De repente, a mãe de Mitchell pergunta a Gia se ela pode arranjar um tempo depois de comer para que possam conversar a sós. Ela fica chocada, e não sabe o que ela quer dizer. Agora a mãe de Mitchell e ela estão caminhando, e Gia tenta descobrir por que estão ali. Ela sabe que agiram como um casal amoroso, mas estão contra um inimigo formidável, então talvez ela tenha percebido que Gia estava apenas atuando e que foi descoberta. Então a mãe de Mitchell para, e ela entrega um envelope a Gia. Gia fica confusa, mas a mãe de Mitchell esclarece que é dinheiro, semelhante ao que sogras fazem para noras nos dramas. Ela diz para Gia arranjar algo para fazer com Mitchell, e explica que lhe dará mais se precisar. Ela provavelmente está se referindo ao divórcio, mas não está claro. Gia pergunta se ela está brincando e tenta sair da situação. Ela diz que estava brincando, e Gia fica confusa. A mãe de Mitchell queria brincar para aliviar o clima, já que ela parecia tensa, e Gia acha difícil saber quando ela está fazendo uma piada. Ela fica curiosa sobre o que realmente está dentro do envelope, então a mãe de Mitchell lhe diz para olhar dentro. É o contrato de casamento deles que está dentro, o que deixa Gia chocada. A mãe de Mitchell diz que não estava procurando por isso especificamente, mas não conseguiu dormir por ter atrapalhado eles, e pensou em lhes dar algum dinheiro antes de sair, mas ela quis ver as fotos do casamento, então encontrou o papel enquanto procurava por elas. Então, ela pergunta a Gia se ela e Mitchell têm um casamento de fachada. Gia fica chocada, e percebe que a operação foi comprometida. Ela tenta disfarçar dizendo que não é o que parece, um movimento típico, que indica claramente que é exatamente o que parece. Gia reconhece que a execução foi descuidada, e deveriam ter escondido em um lugar mais difícil de achar que é atrás das fotos de casamento. Ela não sabe o que fazer, já que a mãe de Mitchell tem provas concretas do que eles fizeram. Ela pensa que está perdida, mas a mãe de Mitchell revela que está tudo bem, porque já sabia desde o início. Gia fica confusa, mas a mãe de Mitchell diz pra ela olhar isso pela perspectiva dela. Mitchell voltou pra casa no ano novo e ela o escreveu em um site casamenteiro. E apenas duas horas depois, ele trouxe uma garota com quem decidiu se casar, e essa garota era Gia, alguém que Mitchell conhecia a vida inteira. Então claro que era suspeito, mas ela ainda está feliz que seu filho tenha se casado com Gia, porque no fundo ela sempre quis isso. A mãe de Mitchell diz a Gia para cuidar bem dele, e avisa que irá torcer por eles. Gia está confusa porque pensou que ela ia separá-los, já que sabia que o casamento deles era uma farsa, mas a mãe de Mitchell não vê sentido em separar um casal perfeitamente funcional. Então se ela ou Mitchell quisessem se separar, deveriam descobrir isso por si mesmos, afinal, os dois já são adultos, e Gia nota que não tinha percebido isso até agora. A mãe de Mitchell estava preocupada com o relacionamento deles antes de visitar, mas depois de vê-los juntos, ela fica aliviada ao ver que os dois estão felizes, e ela também está aliviada de ver que Gia é a mesma pessoa que ela conhecia. Gia fica surpresa com isso, então a mãe de Mitchell entra em um táxi, e comenta que lidar com ela deve ter sido cansativo. Gia nega, mas antes de sair, a mãe de Mitchell diz que quer que o primeiro filho deles seja uma menina. Gia fica envergonhada, e depois a mãe de Mitchell vai embora. Parece que os dois sobreviveram à visita dela, apesar de serem um casal de mentira, e eles até ganharam um pouco de dinheiro, o que faz parecer que enganaram completamente a mãe de Mitchell. De qualquer forma, ela e Mitchell se elogiam por terem se saído bem. De repente ele pergunta se pode fazer uma pergunta a Gia. Gia não responde, mas Mitchell faz a pergunta mesmo assim, e ele pergunta a Gia se sua mãe disse algo estranho. Enquanto Gia pensa sobre isso, ela se lembra de ter dito à mãe de Mitchell que o casamento deles não é sem amor, porque ela realmente se apaixonou por ele. A mãe de Mitchell achou que isso era apenas uma atuação, mas ela insistiu que era real. Só que em vez de responder a pergunta de Mitchell, ela começa a bater vigorosamente nas costas dele, e decide que algo precisa ser feito agora. Então, ela pergunta pra ele se eles deveriam começar a namorar de verdade. Mitchell fica confuso, mas Gia tenta justificar isso, dizendo que para evitar situações como essa onde tem que agir como um casal amoroso, eles deveriam se tornar um casal de verdade. De repente Mitchell agarra sua mão, e diz que concorda em se tornar um casal de verdade, mas explica que o motivo pra querer isso não é o mesmo motivo dela. Ele prende ela contra a parede e declara que gosta dela, dizendo que eles deveriam namorar. Gia fica confusa e pergunta se Mitchell gosta dela romanticamente, o que ele confirma. Gia pergunta quando ele começou a se sentir assim, e Mitchell diz que não foi quando, mas até agora, o que significa que provavelmente ele gosta dela há muito tempo. Gia fica confusa com isso, então Mitchell só diz que gosta dela. Ela desvia o olhar e fica envergonhada. Então ela diz que se Mitchell realmente gosta dela, então, se ele a beijar nos próximos cinco segundos, ela vai decidir seguir em frente. Mitchell fica chocado, e se preocupa que façam isso em público. Gia fica envergonhada e irritada, e ela aponta que ele já a colocou contra a parede, então não importa. Se ele a beijar nos próximos cinco segundos, eles começarão a namorar. Ela começa a contagem regressiva dos cinco, e Mitchell se inclina para beijá-la, mas antes que ele possa fazer isso, uma garota entra no elevador que eles estão, então os dois se separam. A garota fica confusa, e então percebe o que está acontecendo. Ela começa a sair do elevador, mas Gia impede, dizendo que não é o que parece, apesar de ser exatamente isso. Eles continuam no elevador, e a garota está suando muito por causa do clima constrangedor, então parece que o elevador está indo muito devagar. Gia tenta se acalmar e refletir no que acabou de acontecer. O que ela fez foi rápido demais, e acha que seu senso de julgamento está abalado hoje. De repente Mitchell toca no ombro dela e lhe faz olhar para o celular. Ele lhe enviou uma mensagem perguntando se está tudo bem se ele a beijar em cinco segundos já que foram interrompidos. Gia fica chocada e pergunta a Mitchell se ele está louco, porque tem alguém bem na frente deles. Mas de repente, Mitchell agarra o ombro dela com uma única mão e a puxa rapidamente em sua direção. Enquanto isso, a mãe de Mitchell está no carro, e ela olha um livro contendo uma foto deles juntos quando crianças, na mesma posição em que estavam dormindo na noite anterior. Ela pensa que seria bom se eles fossem mais honestos um com o outro. Mitchell puxa ela e a beija intensamente, e depois de se separar, Gia rapidamente se puxa de volta e o beija ainda mais. O óculos de Mitchell fica torto, então ele o ajusta, e logo depois eles continuam a se beijar. Com isso, Mitchell e Gia estão oficialmente namorando. A mulher no elevador com eles está desgostosa, e ela vai fingir que não viu nada. Durante os dias de escola primária deles, tinha um desenho desenhado no quadro, implicando que Gia e Mitchell estavam apaixonados. E 20 anos depois, o desenho se tornou realidade, e agora os dois estão apaixonados um pelo outro. Mais tarde, no café, Nari pergunta se Gia visitou um dermatologista recentemente, já que sua pele está brilhando. Mas ela responde alegre dizendo que Nari não ganhará nada elogiando ela. A aura de Gia está emitindo uma luz ofuscante, e na verdade Nari não a elogiou, porque ela só quer saber em qual lugar Gia foi. Então, Nari percebe que talvez a expressão de Gia que tenha realmente mudado, e sugere que ela tenha se envolvido em atividades mais intensas com Mitchell. Gia fica envergonhada e diz a Nari para fazer seu trabalho. Nari se agarra a C.U. para se proteger e comenta que quanto mais Gia nega, mais verdade parece. Gia não sabia que sua expressão tinha mudado tanto, e provavelmente é por Mitchell sempre trazer presentes para ela quando volta do trabalho. Ela nota que ter alguém pensando nela e compartilhando sua felicidade é a melhor sensação. Mas todos os dias depois do trabalho Eléo continua trazendo grandes quantidades de comida de presente. Gia aceita, mas fica incomodada. É comida demais, e até Mouse concorda que é demais. Gia sabe que Mitchell gosta de trazer presentes para ela, e ela não quer estragar a alegria dele já que ele está fazendo isso por amor a ela. Gia vista a balança de longe, e ao pisar nela, um feixe de luz sai do apartamento, indicando que ela ganhou peso. Mitchell fica automaticamente proibido de trazer comida depois do trabalho. Ele fica confuso, mas ela diz que se ele continuar trazendo comida, ela vai ganhar muito peso, mas se corrige dizendo que já ganhou peso. Mitchell comenta que tudo tem zero calorias se você gostar muito, mas ele mesmo nunca come nada, e está sempre ocupado tentando não perder seus ganhos comendo peito de frango. Então Gia sugere que ele lhe dê algo além de comida se ele quiser lhe dar um presente. Mitchell lembra que uma vez ela disse que prefere itens consumíveis em vez de itens novos, e ela fica chocada que ele lembrou. Mas Mitchell aceita, e diz que vai trazer outra coisa, como flores. Ela concorda com isso, contanto que não seja com muita frequência. Então ele volta do trabalho no dia seguinte com um enorme arranjo de flores, enquanto ela fica frustrada com isso. Tecnicamente, ele fez exatamente o que ela disse para fazer, já que são flores, então ele pergunta o que está errado, e ela pergunta a Mitchell por que ele comprou aquilo. Ele se justifica lembrando que ela disse que flores estavam bem, e como maior é melhor, ele comprou o maior arranjo que tinha. Mitchell explica que estavam em promoção, mas Gia diz que o preço não é o problema, é a escala do presente. Ela se senta e explica para Mitchell que seus presentes viraram um fardo. Ele fica confuso, mas ela diz que isso se tornou irritante depois das duas primeiras vezes. Ela é grata por eles, porque são presentes, mas eles são demais, e fazem ela se perguntar se ela entrou em um relacionamento apenas para receber presentes. Mitchell entende, então ele pede desculpas. Mas ela diz que ele não precisa se desculpar, e pergunta por que ele lhe dá tantos presentes em primeiro lugar. Ele explica que fez isso para fazê-la feliz, então ela diz que esse é exatamente o problema. Ela não quer presentes, ela quer ele, mas de repente ela para e não termina a frase. Ela fica envergonhada ao perceber o que acabou de dizer, e se afasta dizendo que comprar presentes está proibido. Mas antes que ela possa sair, Mitchell agarra seu braço e pede para ela terminar a frase. Gia esclarece dizendo que há outras maneiras de Mitchell a fazer feliz além de comprar presentes. Então, Mitchell pergunta que maneiras são essas. Ela parece confusa, mas ele aponta que ela disse que quer algo dele além de presentes. Mitchell agarra a mão dela de um jeito meio sedutor, e diz que precisa saber essa informação crucial para não cometer o erro de novo. Eles dois se encaram em silêncio, até que Gia sorri e diz que ele é incrível. Mitchell fica confuso, mas Gia fica irritada porque ele está se fazendo de idiota de novo. Ela continua dizendo que recentemente ele finge não saber o que está acontecendo, e usa isso para brincar com ela. Ela tira os óculos dele e os coloca no próprio rosto, achando que ele está sendo arrogante e agindo como alguém superior. Mas Mitchell ainda está confuso e pede para ela explicar. Ele pergunta se fez algo errado, e ela diz que não, enquanto coloca os óculos de volta no rosto dele. Enquanto Gia se afasta, ela diz que na verdade está elogiando ele, e dá ele 80 pontos da Gia, o que significa que ele vai precisar se esforçar mais da próxima vez. Mitchell fica confuso sobre o que são os pontos da Gia, enquanto ela para no meio do caminho, chocada por precisar explicar um conceito tão simples para uma forma de vida superior como ele. Ela explica que é uma classificação de quão perto ela esteve de se apaixonar por ele de novo. Então ela responde a pergunta dele, dizendo que Mitchell não precisa pensar demais para saber, e deve só agir naturalmente, pois é suficiente para deixar ela feliz. Gia então vai para o quarto para dormir, enquanto Mitchell fica sem palavras no sofá. Mitchell começa a olhar para sua mão, e se lembra de ter segurado a mão de Gia, enquanto se pergunta como é que pode agir naturalmente. Gia está do outro lado, e ela imediatamente se inclina contra a porta constrangida por fazer um discurso como aquele. Ela tentou bancar a durona e no fim não conseguiu ser honesta consigo mesma. Era ela quem não estava agindo naturalmente. Mas ela ainda acha que Mitchell é tapado, porque se ele tivesse pressionado um pouco mais, a situação poderia ter ficado mais apimentada. De repente, Mitchell abre a porta sem bater, e ele acaba empurrando Gia no chão no processo. Mitchell veio dizer que pensou sobre o que ela disse, e entendeu o que ela quis dizer quando lhe disse para agir normalmente, e perguntou a Gia se ela estava se referindo à coisa que eles fazem que tem a letra X. Mitchell está com uma expressão fria como pedra, mas ela está nervosa, e percebe a que momento ele está se referindo. Ela percebe que cometeu um erro fatal dando espaço para ele falar isso, e decide que precisa retomar o controle da situação. Então naturalmente ela desvia o olhar de Mitchell, mas diz que ele pode fazer o que quiser. Mitchell fica confuso com a reação dela, mas ela apenas aceita, e decide se preocupar com isso depois que tiverem feito. Então, Mitchell sugere que façam isso imediatamente. De repente eles estão na academia, enquanto Gia está fazendo uma série e Mitchell está tentando motivar ela. Ela percebeu tarde demais que ele estava se referindo a exercício. Ela percebe que exercício tecnicamente é o normal dele, então isso não deveria ser uma surpresa, mas ela está tendo ainda mais dificuldades porque tem relaxado graças ao trabalho. Agora eles estão voltando para casa, e Gia está montada nas costas dele porque exagerou no dia de pernas, mas mesmo assim ela ainda está feliz, e não se arrepende de namorar com ele. No dia seguinte, Suyen está andando pelas ruas enquanto come um chocotaco quando vê Sinil caminhando com uma mulher que está abraçada com ele. Suyen para no meio do caminho ao ver os dois, e começa a ter um ataque de pânico tão forte que deixa cair seu chocotaco. Agora Suyen está no carro com Sunju e acha que ele está suspeito ultimamente. Ela começa a ter pensamentos intrusivos que Sunju está evitando ela, e escondendo seu telefone por algum motivo. Suyen pergunta a Sunju sobre seus planos para o jantar, e ele revela que já tem planos com uma certa pessoa a quem ele deve alguns favores. Então desde o início a pessoa a quem ele deve favores é essa mulher misteriosa. Suyen fica irritada, e joga seu chocotaco contaminado no lixo. De repente, Suyen e a mulher fazem contato visual, e ela tenta se esconder para não ser vista, mas a mulher não parece perceber, já que ela não teve uma reação e apenas continuou andando. Mais importante ainda, Suyen percebe que eles estão muito próximos, e pensa que talvez sejam velhos amigos. O coração dela desaba com esse pensamento, e ela espera que eles sejam mesmo apenas amigos. Suyen acha que Sunju não é do tipo que atrairia, e ela corre pela rua para alcançá-los. Sunju e a mulher estão juntos, e ele agradece a ela pela ajuda, se referindo a ela como irmã, então ela provavelmente é uma de suas três irmãs. Mas a mulher diz que seu tempo não é livre, e lembra como Sunju prometeu cuidar dela hoje. Então Sunju se curva para ela e pergunta qual é o próximo destino deles, enquanto ela fica lisonjeada. Agora eles estão comendo, e Suyen está por perto espionando eles. Ela pensa em como não foi intencional, e ela simplesmente os encontrou por acaso. A mulher pergunta a Sunju como está a comida, e pergunta repetidamente se está gostosa, mas ele está lutando com o quão picante a comida está, tentando beber água desesperadamente. Sua irmã diz que Sunju ainda é uma criança, mas ele pensa que ela está bêbada. Ela garante que ele nunca viu bêbada, e faz referência ao tempo em que ele desmaiou sem calças na rua. Ela continua limpando agressivamente o rosto dele, o que deixa Suyen desconfortável, então ela foge da cena. Isso não era a intenção da mulher, já que ela queria que Suyen a confrontasse, e tinha percebido Suyen vendo eles desde o início. Suyen continua andando, e ela está frustrada porque Sunju lhe disse que estava com um amigo, mas aquela mulher claramente não era apenas uma amiga já que eles estavam muito próximos. Ela pensa que talvez ele mentiu pra ela durante todo esse tempo sobre como a ama, mas então ela aperta seu próprio rosto com força e decide que não ficará com raiva até saber exatamente o que está acontecendo. Mas primeiro, ela precisa comer. Enquanto Suyen está comendo macarrons, Sunju e a mulher aparecem de novo. Eles aparecem em todos os lugares que ela vai, e ela suspeita que a mulher está prevendo pra onde ela vai. Logo a mulher entra no banheiro, e Suyen já está esperando por ela. Então, ela diz à mulher para dizer o que quer em vez de segui-lo o dia todo. A mulher fica parada sorrindo, e está confusa. Suyen continua dizendo que parece que a mulher está lhe seguindo. Mas ela pergunta se Suyen lhe conhece de um casamento ou aniversário, e comenta que tem dificuldade em memorizar rostos. Mas Suyen confirma que é a primeira vez que se encontram. Então a mulher chega à conclusão de que isso é por causa de Sunju. Suyen fica confusa sobre como ela o conhece, mas a mulher diz de propósito que eles costumavam comer juntos e dormir sob o mesmo teto todos os dias. Suyen fica chocada, e a mulher pergunta como Suyen conhece ele. Então Suyen olha para o chão, e diz que ele é apenas um colega de trabalho. A mulher entende e pergunta como ele está se adaptando ao trabalho, mas Suyen ignora a pergunta, e ela declara que é a namorada de Sunju. A mulher fica surpresa. Então elas se encontram com Sunju, que está bravo porque a mulher estava brincando com Suyen desse jeito, mas ela explica que estava apenas se divertindo e pede desculpas. A mulher se apresenta como a irmã mais velha de Sunju, Yunji Shui, e Suyen também se apresenta. Yunji pensa na situação, e então diz que Suyen é sua cunhada. Suyen fica chocada. Yunji pergunta se pode chamá-la de cunhada, já que ela é a namorada do irmão dela. Suyen concorda. Yunji tem muitas perguntas para ela, mas acha que isso não é problema para hoje. Então ela sai. Suyen se curva respeitosamente para ela, enquanto Sunju faz um gesto obsceno. Suyen e Sunju estão caminhando juntos, e Sunju se desculpa porque suas irmãs sempre mexem com ele. Suyen entende, mas Sunju continua confuso sobre por que ela está ali em primeiro lugar, já que ela estava trabalhando em casa hoje. Suyen mente, e diz que precisava comprar algo, então encontrou Yunji por acaso. Sunju muda de assunto dizendo que precisava da ajuda da irmã, e então ele se desculpa. Suyen pensa que ele está falando sobre Yunji, mas na verdade ele está se desculpando por outra coisa. Sunju tem hesitado em contar isso a Suyen, e não sabe se é a escolha certa. Suyen parece devastada, então ela imediatamente pensa no pior cenário possível, e agradece a Sunju por tudo. Eles estão namorando há algumas semanas, e ela tem sido bastante feliz, mas isso não deu certo. Ela começa a chorar, mas ele a interrompe. Ela pergunta se ele não tem evitado ela, e ele diz que não. Então, Sunju reúne coragem e mostra para ela uma caixa de joias, e avisa que é para mostrar que eles estão namorando. Suyen fica chocada, e Sunju pergunta se ela vai aceitar, então se presume que ela aceitou. De volta para Ji e Mitchell, eles acabaram de voltar, e Mitchell nota que ela treinou pesado na academia, então ele queria lhe dar uma recompensa. A recompensa é um ataque surpresa, e ele dá um choque em Ji, o que é um trocadilho porque em coreano a palavra recompensa e ferida mortal se escrevem da mesma forma. De repente Ji acorda do sonho, e ela se pergunta por que ela sempre sonha com coisas estranhas depois do dia de perna. Ela se levanta, mas sente uma dor imensa porque faz um tempo desde a última vez que ela se exercitou, e Mitchell a fez treinar duro ontem, então isso vai afetar o trabalho dela. De repente, Mitchell aparece na frente de Ji com o cabelo molhado e sem óculos. Ela se admira com a aparência atraente dele. Ele fica confuso por ela estar agindo assim, enquanto Ji se pergunta se Mitchell sempre foi tão bonito. Enquanto Mitchell está fazendo um smoothie de peito de frango, ele pergunta se Ji quer um pouco de proteína em pó, mas ela diz que está bem com um smoothie normal. Agora ela percebe que Mitchell sempre foi bonito quando não está usando óculos. Ela se lembra de quando Mitchell era jovem, e chega a uma realização profunda. Mitchell acha que a mudança na expressão de Ji significa que ela quer proteína em pó, mas ela não quer, então toma seu smoothie de peito de frango. Ji lembra que Mitchell era bem bonito quando era menor, lembrando de quando eles estavam na escola primária e ela passou um pouco de maquiagem em Mitchell. Depois de terminar ele lavou tudo, e Ji se sentiu mal, mesmo que fosse pra praticar pro show de talentos. Ele sai do banheiro e ela pede desculpas, pedindo para ele não ficar bravo. Mitchell não está bravo, mas Ji continua pedindo desculpas, e até diz que foi a primeira vez que o viu sem óculos, admitindo que ele era mais fofo que ela esperava, então não pôde evitar. Mas Mitchell se ofende com isso e diz para não chamá-lo de fofo, já que ele é um cara, então ela deveria chamá-lo de bonito. Mitchell se pergunta por que até sua família lhe acha fofo sem óculos. Gia acha isso engraçado, então diz que Mitchell parece mais masculino com os óculos. Ela zomba dele, dizendo que as pessoas o chamam de fofo por causa dos olhos grandes e cílios longos, mas ele os cobre com óculos, e parecem mais masculinos. Ele pergunta se isso é mesmo verdade, então ela diz que não. De volta ao presente, Gia percebe que aquela interação foi mais importante que ela imaginava, então ela pergunta a Mitchell se ele usa óculos para parecer legal. Ele fica confuso, mas ela diz que está perguntando por que ele usa os mesmos óculos desde pequeno. Ele explica que os usa porque são confortáveis e muito práticos, já que ele passa o dia olhando para um computador. Além disso, as lentes grandes colocam menos estresse nos olhos, e ele tem lentes anti-luz azul para ajudar ainda mais com a tela. Então ela fica desapontada, percebendo que aquele seu comentário não mudou drasticamente a vida dele. Agora os dois saem de casa, e eles se separam para ir ao trabalho. Enquanto Mitchell caminha, ele lembra da mesma cena que ela estava pensando e sorri, e pelo visto que ele realmente usa os óculos para parecer mais masculino. De qualquer forma, ela ainda gostaria que ele não usasse óculos. Nari vê Gia pensando, então pergunta o que tem de errado. Mas Gia percebe algo e fica chocada. Nari está lendo um dos livros dela. Quando Gia publicou seu primeiro livro, ela apareceu na livraria disfarçada para comprar um exemplar, e todos na livraria estavam lá para comprar o livro dela. Depois disso, Gia correu para casa celebrando sua conquista, mas a sacola rasgou, fazendo seus livros voarem. Agora, Gia está se perguntando por que Nari está lendo o seu livro. Ela se pergunta se o livro ainda está à venda, e acha que é apenas uma coincidência que Nari esteja lendo. Mas mesmo depois de todos esses anos, ver alguém lendo o seu livro ainda é embaraçoso. Gia quer saber o que ela acha, então ela pergunta nervosa para ela como é o livro. Nari fica assustada com a expressão de Gia, e ela diz que o livro é ruim. Gia fica completamente chocada, enquanto Nari diz que é cringe e parece que foi escrito por um adolescente, mas ao mesmo tempo é uma leitura divertida. Gia fica vermelha ao ouvir isso, então ela pergunta por que ela está lendo. Nari diz que está lendo para seu relatório de livro. Gia fica confusa, e Nari explica que é o melhor benefício do café. A chefe escolhe um livro toda segunda-feira e coloca no quadro de avisos. Se você escrever um relatório sobre o livro e entregá-lo, você ganha 100.011 imediatamente. Gia fica chocada, mas Nari continua, dizendo que se ela entregar um relatório toda semana durante um ano, a chefe pagará por uma viagem de férias. Gia fica confusa por que Enju faria isso, mas Nari explica que isso ajuda a chefe com a escrita dela, e ela quer que as pessoas leiam suas obras favoritas. O relatório precisa ter 500 palavras, tirando espaços. Também tem quatro semanas em um mês, então ela pode ganhar até 400.011 extras por mês. Gia continua cética, e ela pergunta a Nari se isso é uma piada de 1º de abril, mas Nari pergunta por que ela mentiria sobre isso, e explica que a chefe até compra os livros para ela. Depois do trabalho, Gia e Mitchell estão caminhando para casa, e Mitchell pergunta se algo aconteceu no trabalho, porque a expressão dela parece ruim. Então, Gia pergunta a Mitchell se ele faria o relatório de um livro se conseguisse 100.000 won por isso. Mitchell acha que é um golpe, mas Gia garante que não era. Mitchell faz as contas e diz que isso dá 201 won por palavra, e isso pode ser tentador, mas ela deve ter cuidado porque pode ser um esquema de pirâmide. Isso faz Gia pensar que ele lhe acha estúpida, então ela chuta Mitchell. Em casa ela pega seu livro, e se sente um pouco mal por isso, mas ainda é bom demais para recusar. Ela se sente culpada porque disse a Inju que não escreveria mais, mas decide que está tudo bem porque é apenas um relatório. As versões anteriores de Gia se reúnem, e sua antiga versão aponta irritada que escrever um relatório ainda é escrever, mas ela diz para sua antiga versão para calar a boca, e acha que se Inju ficar brava com ela, pode simplesmente pedir desculpas. Gia começa a escrever, e ela termina rapidamente, enviando o relatório imediatamente. Depois disso ela recebe 100 mil wons, então ela sai da sala para mostrar a Mitchell que não é um golpe, mas ele ainda acha que é um esquema de pirâmide. Yanduek e Inju estão bebendo vinho, e ele fica surpreso que Inju conseguiu fazer Gia escrever de novo. Yanduek acha que um relatório de livro não é exatamente escrever, mas Inju aponta que ele nunca especificou o tipo de escrita que queria que Gia fizesse. Mesmo assim, Yanduek está impressionado que o relatório de Gia está exatamente no estilo dela, casual e envolvente. Ele também está surpreso que Inju conseguiu isso por apenas 100 mil wons, mas ela acha que não foi o dinheiro que fez isso. Ela explica como criou um ambiente confortável onde Gia podia fazer suas próprias regras, então ela pode colocar sua paixão no papel e compartilhar com seus colegas, e isso eventualmente trará a escrita de volta para a vida diária dela. Yanduek acha que Inju passou muito tempo planejando isso, mas em vez de responder, ela pergunta se ver Gia escrevendo não o deixa feliz. Yanduek diz que a escrita de Gia é estranhamente engraçada, mas sabe que quem gosta mais da escrita dela que ele é a própria é Inju. Yanduek acha que Inju tem influenciado a vida de Gia discretamente, mas Inju diz que isso não é da conta dele, e que é hora de resolverem a aposta. A aposta era que se Inju conseguisse fazer Gia escrever, Inju é que teria que beber qualquer coisa que ela lhe desse. Yanduek nega isso, mas quando Inju ameaça cancelar o contrato do livro, ele concorda imediatamente. Antes de começar, Yanduek pergunta a Inju se realmente está tudo bem ele fazer isso, porque se ele cometer um erro, será culpa dela. Inju ignora a pergunta e diz para ele beber logo. Yanduek engole o copo de vinho, enquanto Inju aplaude por isso. Ela então lhe dá alguns petiscos, e Injuk se sente aliviado, até ver uma variedade de petiscos estranhos. Então, Inju enche seu copo com vinho de novo e diz para ele beber. Se ele adormecer antes dela, terá que voltar e fazer isso de novo outro dia. Três horas depois, Yanduek desmaia, e Inju está na verdade impressionada que ele durou tanto tempo, e se inclina em sua direção. Ela toca o cabelo dele e depois move seu rosto e boca. Ela se inclina para os lábios de Yanduek e quase o beija, mas são interrompidos pelo telefone tocando. É uma ligação do filho de Yanduek, e Inju atende o telefone. Seu filho reconhece a voz dela instantaneamente, insinuando que deve ter acontecido algo entre os dois no passado. Voltando para Mitchell e Gia, ela está xingando Mitchell enquanto ele está se exibindo, e é preciso voltar uma hora atrás para entender como isso aconteceu. Gia conseguiu o dinheiro do relatório, e Mitchell está impressionado com os benefícios do trabalho de Gia. Mitchell joga um famoso jogo de luta, e está em uma sequência de três vitórias consecutivas, enquanto Gia fica impressionada com o personagem principal. Eles estão namorando há duas semanas e estar juntos os faz felizes, e é assim que deve ser, mas nada mais mudou. Mitchell ainda está sempre jogando, e embora Gia não espere que ele seja romântico, ela acha que seria bom se agissem mais como um casal. Então, Gia tem uma ideia e desafia Mitchell para uma partida no jogo. Mitchell e Gia passam a jogar no sofá, e Mitchell fica com aquela postura de gamer. Isso é exatamente o que o relacionamento deles precisava, e eles decidem que o perdedor terá que fazer o que o vencedor quiser. Tudo o que ela precisa fazer é vencer Mitchell uma única vez. Essa é uma ideia brilhante, e não importa o que aconteça, ela precisa criar uma boa atmosfera para o relacionamento deles. O plano é infalível, mas Mitchell diz que se ele ganhar, eles irão correr. Gia acha que é uma piada porque eles já se exercitam bastante, e ela quer que seja algo romântico, mas Mitchell nunca brinca sobre exercícios, e o plano dela para apimentar o relacionamento pode ser arruinado se ela perder. Eles agora estão jogando com tudo, e Gia imagina que Mitchell vai pegar leve com ela, mas ele não pega, e está ainda mais focado que antes. Gia está muito perto de vencer a rodada, mas de repente Mitchell a derrota com um único golpe. Gia decide xingar Mitchell e ele a provoca. Ela fica devastada, mas Mitchell diz para ela não se sentir tão mal, já que ele tem uma vantagem enorme. Ela não admite a derrota, apesar de ter perdido 10 jogos seguidos. Mitchell lembra que eles têm trabalho amanhã, então decide considerar a quase vitória dela uma vitória, mas Gia diz que não, porque Mitchell está com pena dela e isso é pior que antes, então diz que deveriam jogar mais uma vez. Mitchell concorda, e Gia avisa que saberá se ele perder de propósito. Agora, são 3h46 da manhã, e Gia perdeu todas as partidas. Ela insiste em jogar mais uma rodada, apesar de Mitchell estar visivelmente exausto, e ele concorda. Gia descobriu o segredo para vencer. Para tornar o jogo justo, Gia se senta no colo de Mitchell. Mitchell fica confuso, já que não consegue ver a tela, mas esse é o ponto. Eles começam a jogar, e o plano de Gia finalmente está funcionando, porque ela está ganhando. Mas de repente Mitchell pega Gia pelas pernas e a coloca de cabeça para baixo. E as probabilidades agora estão a favor dele. Então para contra-atacar, Gia começa a beliscá-lo. Depois de uma longa e disputada batalha, Gia vence, imobilizando Mitchell com uma chave de braço. Ela comemora, e ela pede para ouvir os pensamentos de Mitchell sobre perder para sua esposa novata em um jogo de luta. Mitchell está devastado, e implora por mais uma rodada, mas Gia diz que não porque ela não quer lutar contra fracos. Mitchell admite a derrota, e diz que se ela fez tanto esforço para vencer, deve ter algo que ela realmente quer que ele faça. Mas Gia esqueceu o que ia pedir. De repente, uma pequena Gia Diabinha aparece e diz que essa é sua chance de deixar uma impressão profunda em Mitchell, e a Diabinha é interrompida por uma Gia Anja, dizendo que eles deveriam se envolver em uma atividade mais picante. Gia fica chocada e esmaga a Anjo de vergonha. De repente, Mitchell chama ela, e sugere que eles deveriam ir dormir logo, mas Gia sabe que não terá outra oportunidade como essa, então ela diz a Mitchell para ir ao parque e encontrá-la no portão ao meio-dia de sábado, e ele será esbofeteado para cada segundo que se atrasar. Enquanto ela espera no parque, a Diabinha e a Anjo a chamam de covarde, já que ela poderia ter ido até o fim, mas Gia pensa em como ela quase não conseguiu falar para eles terem um encontro. Faltam cinco minutos para o meio-dia e Mitchell ainda não chegou, apesar de ter saído de casa uma hora atrás. Gia pensa que Mitchell pode ter ido para a academia, mas espera que ele não faria isso em um dia como esse. Então Gia ouve alguém chamando seu nome à distância. Ela olha e fica chocada com o que vê. É Mitchell, sem óculos e com roupas elegantes, e ele parece incrivelmente atraente. Gia elogia seu traje, e comenta como está surpresa que Mitchell saiba se vestir assim. Mitchell retribui, dizendo que ela está bonita. Gia disfarça, mas seu coração está acelerado. Eles saem para o famoso restaurante de sushi onde Mitchell tem uma reserva, e Gia pergunta se ele é realmente o mesmo Mitchell. Mas isso desaparece à medida que ele sugere que façam um exercício leve para ajudar na digestão do sushi, e na verdade é apenas jogar boliche. Gia está se divertindo bastante, e não esperava isso, já que os hobbies deles geralmente não combinam. Mas agora que pensa sobre isso, Gia percebe que ela e Mitchell sempre se divertiram juntos desde que eram pequenos, então talvez eles não sejam tão diferentes afinal. Depois do boliche, o comportamento de Mitchell muda de novo, e ele está sendo estranhamente atencioso, indo às compras, assistindo um filme, e até mesmo arriscando perder seus ganhos bebendo cerveja num bar. Mas esse comportamento anormal é porque Mitchell sempre deu o seu melhor quando não conseguia fazer algo, então esse é o resultado disso. Ver seus esforços deixa Gia feliz, e ela dá a ele 100 pontos pelo encontro, mas ao mesmo tempo diz que poderia ter sido mais. Mitchell garante que não fez nada de especial, então Gia sugere que bebam cerveja assim todas as noites, e Mitchell percebe que foi derrotado. Antes de continuarem, Gia pergunta até onde Mitchell pretende levar o encontro naquela noite, o que resulta em um silêncio constrangedor de 5 minutos sem usarem os telefones. Isso faz Gia entrar em pânico, e a diabinha Gia pensa que ela deveria ir até o fim e garantir Mitchell. A anjinha decide concordar com a diabinha, já que hoje ela tinha a oportunidade perfeita e pode não haver outra. Isso leva Gia a quebrar o silêncio, perguntando de novo até onde Mitchell pretende levar. Então Mitchell diz que vai levar até o fim, um verdadeiro sigma. Ele agarra a mão dela, e também pergunta até onde ela planejava levar o encontro naquela noite. Mas o momento romântico é arruinado por Si Yu, que confunde Mitchell com alguém tentando conquistar Gia. Nari tinha avisado para não fazer isso, mas ele fez de qualquer maneira. Nari pergunta se Gia e Mitchell estão em um encontro, e Gia afirma que estão apenas dando um passeio, o que é uma mentira descarada. Gia pergunta se Nari e Si Yu estão em um encontro, e eles também evitam a questão. Logo todos se despedem e vão embora. Mitchell se desculpa por ter sido muito insistente no bar, mas isso é exatamente o que Gia quer, então ela adorou, achando que foi o dia perfeito. Mas havia um problema, Gia não gostou de como Mitchell estava tentando ser alguém que não era por causa dela, pois ela já gosta dele de qualquer jeito. Levando isso em consideração, Gia reduz sua pontuação no encontro para 98 pontos, porque Mitchell se desculpou antes e ela prefere confiança. Mitchell leva isso para o lado pessoal, então ele surpreende ela ao lhe abraçar para compensar os pontos perdidos, mas Gia evita a pergunta, dizendo que está com calor, o que na verdade é por causa do seu coração acelerado. Mitchell pede desculpas, achando que ela estava se referindo à temperatura, mas Gia não gosta disso, já que ela acabou de dizer para ele parar de se desculpar. De repente, Gia puxa Mitchell e o beija. Ela fez isso como um exemplo do que Mitchell deveria estar fazendo, já que demonstrar afeto um pelo outro é normal para casais. Seu ponto é que está tudo bem para Mitchell cometer erros, e ele não precisa se desculpar por algo que não está errado. Ouvir isso faz Mitchell beijar Gia. De repente, antes de voltarem para casa Mitchell decide ir a uma farmácia, então Gia espera do lado de fora. Ela pensa que ele está comprando uma camisa pequena. Ele também poderia estar comprando remédio para ressaca, mas acha isso improvável. Ela acha que a única conclusão razoável é que Mitchell está se preparando para mais tarde. Mas enquanto Gia espera do lado de fora, alguém a reconhece. Quando Gia estava no segundo ano da faculdade, ela conheceu Ganju. Ele é alto e todos o adoram, e até já cobriu Gia com sua jaqueta, então parece ser amigável. Eles se reencontram na loja de conveniência dez anos depois da faculdade. Eles trocam cumprimentos amigáveis, mas então Mitchell aparece e detém Ganju, achando que ele está tentando conquistar ela. Gia desarma a situação antes que Mitchell quebre o braço dele, e ela apresenta Mitchell como seu marido. Antes de irem embora, Ganju diz que eles deveriam se encontrar porque seus outros amigos da faculdade estão preocupados com ela. Mitchell e Gia estão voltando para a casa de táxi, e Gia explica que ele é apenas alguém que ela conheceu na faculdade, então Belisque pede para ele se animar um pouco. Mas isso não é toda verdade, pois algo traumático aconteceu entre eles na faculdade, e ela se pergunta se pode falar que ele é apenas uma pessoa que ela conhecia. Enquanto isso, Ganju chega em casa e conta a alguém chamada Jisuhuji que encontrou Gia hoje. Ela fica chocada, lembrando de Giaã. Dois dias depois, Gia e Mitchell não fizeram nenhum progresso em seu relacionamento, e Gia culpa Ganju por isso. Ela tenta consertar isso, garantindo que nada está acontecendo entre eles, apesar de terem tido uma queda um pelo outro na faculdade. Mitchell afirma que não está preocupado porque sabe que é difícil para Gia falar sobre isso, mas ela ainda acha que ele está preocupado. O relacionamento deles dois não era especial, mas se ela pudesse apagar algo de sua vida, ela pagaria seu tempo na universidade, onde o conheceu. Na universidade, eles se aproximaram porque eram do mesmo curso. Eles compartilhavam anotações e saíam para comer juntos, então ela começou a se interessar por ele. Logo começaram a circular rumores de que eles estavam namorando. Mas os dois negaram porque não era verdade. Naquela época, ele começou a convidar Gia para sair de brincadeira, e ela continuava recusando porque não queria que os rumores se espalhassem ainda mais. Mas ela ainda passava tempo com ele porque era divertido estar por perto. Mais tarde, em uma festa, um cara musculoso que parece que vai causar problemas pergunta se Ganju realmente não está namorando Gia. Esse cara era o chefe da turma, Kang. Gia se tornou a representante da classe curso de negócios, o que ela achava inconveniente, porque ela usou sua sorte divina para entrar nessa universidade prestigiada. Ela teve muita sorte nos exames de admissão, mas sua capacidade acadêmica de verdade era terrível, o que significa que ela não pode fazer nenhum outro curso. Então Gia tinha que se dar bem com Kang porque eles colaboravam. Mas infelizmente para Gia, Kang tem uma reputação terrível. É fácil ver o porquê, e ela lembra como ele pediu a Gia para ser sua ajudante em um encontro às cegas, só para fazê-lo parecer melhor. Mas a verdade é que não tinha nenhum encontro às cegas, e ele só queria perguntar por que ela não tem um namorado. Gia evita a pergunta dizendo que tem padrões altos, e fica irritada com Kang por ter armado isso. Depois, Gia consulta sua amiga de longa data sobre por que pessoas como Kang continuam incomodando ela. Mas ela resolve o problema de Gia sugerindo que ela o namore. Gia fica indignada e não quer namorar Kang, mas Jisoo quis dizer que ela deveria namorar Ganju. Eles já são próximos e não pareceria estranho, então ela deveria tentar. É exatamente isso que Gia faz, então ela convida Ganju para sair e ele aceita. Mas o relacionamento deles é mais para manter sua vida pacífica que qualquer outra coisa, então não é de verdade, assim como seu relacionamento com Mitchell no começo. Com isso, a vida de Gia fica mais pacífica que antes, e ela está começando a gostar mais de Ganju. Gia consulta em Ju sobre isso, mas ela fica irritada porque Gia está se gabando de seu relacionamento e não lhe ajudou em nada. Gia tinha a vida ideal, com notas decentes, um namorado e um bom círculo social, mas tudo isso chegou ao fim quando Gia entrou na sala de aula. Todos estavam olhando para ela, como se ela tivesse feito algo errado, e Kang entrou atrás dela. Havia uma fábula chamada A Balada de Seadon, e o personagem principal, Seadon, veio de origens humildes e era apaixonado pela princesa Sean Hua, que era a mulher mais desejada no reino Sila e estava na hora de ela se casar. Na tentativa de seduzi-la, Seadon fez com que crianças cantassem canções inapropriadas sobre ele e Sean Hua juntos, o que causou um escândalo que arruinou a reputação de Sean Hua, e eventualmente fez eles se casarem. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Gia. Falsos rumores se espalharam de que ela e Kang tinham ficado juntos, e aparecer na aula usando as mesmas roupas do dia anterior não ajudou a situação. Enquanto caminhava pelo corredor, Gia confrontou Kang sobre isso, mas ele alegou que não sabia dos rumores, e não estava preocupado. Ele disse a Gia que os rumores desapareceriam porque as pessoas perderiam o interesse, mas isso só evoluiu para mais rumores de que ela estava namorando tanto Kang quanto Ganju. Kang prometeu resolver os rumores, mas ele não fez nada para detê-los. Pouco depois, Gia estava prestes a entrar em uma sala quando viu Kang espalhando esses rumores escandalosos sobre ela. Gia ficou tão chocada que nem ficou com raiva. Para não piorar a situação, Gela tentou se dar bem com todos, estudou muito e se dedicou ao trabalho no conselho estudantil, mas nada funcionou. Seus amigos pararam de sair com ela, e pessoas que ela nunca conheceu começaram a ser amigáveis com ela, provavelmente tentando ficar com ela porque achavam que ela era fácil. Kangju foi a única pessoa que acreditou nela, mas no final não importou, já que Gia terminou com ele porque não queria causar problemas para ele. Gia não sabia como resolver a situação, já que ela tinha que provar que algo nunca aconteceu, o que é impossível, então é a palavra dela contra um poderoso rumor em constante evolução. Um dia, Gia estava andando na chuva com um cigarro, quando Kang apareceu e ofereceu levá-la para beber, porque ele ouviu que ela terminou com ganju. Essa foi a gota d'água para Gia. Ela pegou um tijolo, subiu no carro de Kang e o lançou no parabrisa. Gia decidiu que se quisesse acabar com os rumores mentirosos, teria que criar um de verdade, um onde ela é uma mulher louca. Gia não se orgulhava disso, e depois decidiu abandonar a faculdade, o que nos leva ao presente, no café, onde ela ainda não é boa em lidar com pessoas. Um exemplo claro disso é uma cliente que pediu um café-late, mas ficou brava quando recebeu o que ela pediu em vez de um late de baunilha. Em vez de tentar fazer o cliente admitir seu erro fornecendo provas das câmeras de segurança, Gia decidiu que a melhor ação era baixar a cabeça e fazer o late de baunilha. É por esse motivo que Gia também está em conflito sobre sua situação com Mitchell. Ela não tem certeza se não falar nada é melhor que contar a verdade sobre o que aconteceu com Ganju, achando que isso pode piorar a situação. O dia de trabalho acaba. E está chovendo. Nem Gia nem Nari trouxeram seus guarda-chuvas porque a previsão do tempo disse que não iria chover, então elas pegaram emprestados guarda-chuvas que alguns clientes esqueceram no café. Mas Gia não precisa, porque Mitchell aparece com um guarda-chuva. Isso leva Nari a brincar sobre Gia pagar o dobro de seus impostos, o que deixa Mitchell confuso, e fica preocupado que Gia não tenha pago seus impostos esse ano. Gia e Mitchell caminham para casa, e a mulher ao lado deles está postando sobre como eles são estúpidos por compartilhar um guarda-chuva quando tem dois. De repente, um carro passa rapidamente e joga água neles. Mitchell bloqueia rápido com seu guarda-chuva e mantém Gia segura, mas a mulher ao lado deles fica encharcada, o que é um castigo merecido por falar mal deles. Em casa, Mitchell cria um ambiente calmo e usa vários dispositivos para fazer Gia relaxar e ficar sonolenta. Gia não entende o que Mitchell está tentando fazer, mas ele também não, e por isso que está seguindo um tutorial no YouTube. Mitchell deveria ligar música clássica para criar um ambiente calmo, mas em vez disso ele liga a música indiana, o que na verdade a deixa menos sonolenta. Gia decide fingir que está dormindo, roncando de propósito, e Mitchell não acredita que funcionou. Mais tarde, Gia abre os olhos e vê Mitchell tentando hipnotizá-la com uma moeda para fazê-la obedecer a todas as suas ordens. Mas Mitchell percebe que deveria ter feito isso antes dela dormir, então tenta desesperadamente encontrar outros métodos, mas não consegue, então se compromete com o método e continua tentando, mas Mouse tenta brincar com a moeda porque parece um brinquedo de gato. Depois de afastar Mouse, Mitchell encontra um novo método e brilha uma luz extremamente forte nos olhos dela, como se ela estivesse sendo interrogada em um documentário policial. Gia não consegue suportar a luz, e de repente Mitchell percebe que a luz deve ser suave e não apontada diretamente para os olhos dela. Depois de dar um petisco à Mouse, Mitchell diz que Gia vai cair em um sono profundo, e na contagem de três, ela vai confrontar o passado que tem dificuldade de falar com os outros. Nesse momento, Gia percebe que Mitchell realmente se importa com o passado dela, e preparou tudo isso para que pudessem falar sobre isso sem prejudicar o relacionamento. Mitchell conta até três e pergunta o que Gia vê na sua frente. Ela não vê nada porque seus olhos estão fechados, mas acha que deveria fingir dizer algo para o bem de Mitchell. Mas antes que ela tenha a chance, Mitchell imagina que ela não deveria ver nada, porque ela não tem segredos desconfortáveis e não fez nada errado, e que ele acredita nela. Isso faz Gia lembrar de um momento no ensino médio em que foi punida sem ter feito nada de errado, sendo acusada de quebrar uma janela e não conseguindo se livrar da culpa porque sempre era vista como encrinqueira. Foi quando Mitchell se levantou por ela e declarou que ela não fez isso, então ele encontraria o verdadeiro culpado. Isso trouxe lágrimas aos olhos de Gia, e ela acorda chorando. Gia decide se levantar e deitar ao lado de Mitchell, que estava dormindo. Acontece que eles estão no quarto de Mitchell, e ele fica confuso do porquê Gia está ali. Gia também não sabe porquê, então ela fala de um jeito fofo que teve um sonho assustador. Mitchell fica apavorado porque acha que ele que causou isso, então volta a dormir. Mas ela não gosta disso, e acha que Mitchell deveria dizer o anão, nosso bebezinho teve um pesadelo. Então Mitchell diz exatamente isso, fazendo Gia se arrepender imediatamente por ser muito constrangedor. Mitchell oferece suas costas para Gia se acalmar, e então ela aceita. Ela começa a fingir que está se abrindo sobre algo, mas de repente começa a fazer cócegas nele. Ela continua perguntando se Mitchell quer perguntar mais alguma coisa, já que ele estava estranho antes. Mitchell acha que Gia está se referindo à hipnose, e diz que mesmo que ela esteja escondendo algo agora, ele sabe que eventualmente ela se aproximará o bastante para contar, já que esse é o tipo de pessoa que ela é. Gia sobe nas costas de Mitchell feliz, enquanto pergunta onde ele aprendeu a dizer coisas legais assim. Ela tenta beijar Mitchell, mas suas mãos escorregam e ela sente algo longo. Eles se separam e os dois ficam com vergonha, enquanto um silêncio constrangedor preenche o quarto. Mas ele é quebrado quando suas mãos eventualmente se encontram, e eles começam a se beijar. Gia rapidamente afasta o cabelo de Mitchell, e depois de admirar seu trabalho ela imediatamente o coloca de volta, alisando sua cabeça. Gia nota que o coração de Mitchell está batendo rápido, e ele admite que está nervoso, tão nervoso que sua pele está quente, e tão quente que se quebrasse um ovo em seu rosto ele fritaria instantaneamente. Gia se vira de costas para Mitchell, e se pergunta por que ela fez tudo isso. Tudo no relacionamento deles, desde o casamento até ir ao quarto dele, foi ideia dela. Ela só quer que ele tome a iniciativa pelo menos uma vez, mas não consegue dizer isso e começa a sair. Quando ela chega à porta, Mitchell bate a mão dele e fecha a porta com força, e pergunta quem deixou ela sair, no verdadeiro estilo sequestrador. Mitchell pega ela, então a coloca na cama e começa a mordiscar seu ombro. Ela parece hesitante, mas como foi ela que começou, ele se recusa a parar e comenta como estava se segurando todo esse tempo. Gia também estava se segurando, e percebe que pode ser o dia em que isso acontece. Mitchell tenta tirar a camisa, mas ele é tão musculoso que tem dificuldade, então rasga a camisa como um louco e diz que não vai mais se segurar. Gia diz para ele continuar, então ele começa a desabotuar a camisa. Ele começa a beijar ela, enquanto a prende depois se move para o seu pescoço. Quando Gia percebe que sua camisa está quase completamente desabotuada, ela tenta se cobrir de vergonha. Ela brinca, dizendo que talvez ele tenha aprendido isso no YouTube, mas quando ele vai pegar algo na mesa, ela percebe que não é hora de brincar. Gia e Mitchell eram como amigos de infância até esse momento, mas nesse dia tudo mudou. Quando Gia acorda dizendo que nunca mais vai fazer isso de novo, ela pensa que foi tudo um sonho, mas percebe que não era acordando ao lado de Mitchell. Mas isso não importa porque são oito e meia da manhã, então eles estão atrasados para o trabalho. Gia tenta sair da cama, mas é impedida porque suas costas doem. Em vez de consolar Gia, Mitchell comenta como o tempo está bom, e sugere que ela falte ao trabalho e fique em casa dessa vez. Isso faz Gia olhar fixamente para Mitchell, como se estivesse travada. Mitchell tenta fazer com que ela diga algo, mas não funciona, então ele tenta beijá-la, mas Gia o soca e vai se arrumar para o trabalho, só que ela não consegue por causa da dor nas costas. Ela vai à lavanderia para lavar os lençóis, e liga para Mitchell para avisar que está doente. E Mitchell fica cética, então faz uma videochamada com ela. Mas quando Gia menciona a dor nas costas, Mitchell lembra que ela é recém-casada, então ela junta dois com dois e permite a licença médica. Gia tenta negar, mesmo sabendo que foi exatamente isso que aconteceu, mas essa conversa lhe dá flashbacks da noite anterior, então ela fica envergonhada. Enquanto Gia não consegue nem ir ao trabalho, Mitchell está completamente bem. E se alguém perguntasse a ele porquê, ele diria que é por causa do card no quarto, já que ele treina mais que qualquer um. Gia não sabe como lidar com a situação porque mal consegue olhar para Mitchell, então ela se esconde em seu quarto quando Mitchell chega em casa. Ela menciona o acordo deles para impedir que ele entre em seu quarto, mas Mitchell usa a carta reverso, dizendo que o contrato diz que eles precisam conversar, então ele acaba abrindo a porta e manda ela voando. Ela acha que ele de alguma forma arrombou a porta que estava trancada, mas ele apenas usou sua chave reserva. Mitchell lhe arrasta para fora, enquanto ela reclama que isso não é permitido, mas Mitchell lembra que ela já entrou em seu quarto quando queria muitas vezes. Isso lembra Mitchell de uma pegadinha que ela fez com ele muitos anos atrás na sala de aula, quando ela escreveu propriedade da Gia no braço dele. Mas ela acha que agora isso é embaraçoso. Eles se sentam juntos e comem lanches, enquanto Gia pensa em como seu casamento tem sido maravilhoso. Ela começou a se exercitar e parou de fumar, mas Mitchell lhe arrastou para fora do quarto uma hora atrás e não disse nada até agora. Então Gia pergunta o que ele queria dizer. Mitchell revela que arrastou para fora para perguntar se ela quer ver o novo filme do Homem Espaguete. Gia fica confusa, mas concorda, então Mitchell reserva os ingressos para o fim de semana. Mas de repente, Mitchell confessa que gosta dela, e essa é a verdadeira razão dela estar ali. Gia fica constrangida, mas Mitchell continua dizendo que gosta dela, então ela pede para Mitchell provar, mas ela imediatamente se arrepende do que disse, já que mal conseguiu lidar com as atividades da noite anterior. Para provar, Mitchell pede a Gia que feche os olhos, e quando ela os abre, ela vê um anel no dedo, e Mitchell finalmente lhe pede em casamento. Gia fica confusa. Por que eles já são casados? Mas Mitchell quer dizer que eles deveriam se tornar um casal de verdade, em vez de continuar com seu casamento de fachada. Gia acha isso muito repentino, já que o ambiente e o clima não são adequados para uma proposta, então Mitchell pede o anel de volta para que ele possa propor em algum lugar mais romântico, como um restaurante caro. Mas não era isso que Gia quis dizer. Ela pergunta por que Mitchell quer se casar com ela, já que sua personalidade não é das melhores e ela foge dos problemas. Mas a verdade é que Mitchell gostava de Gia desde que eram crianças, e se arrepende de não ter dito isso antes, por isso está fazendo isso agora. Mais uma vez, Mitchell pede ela em casamento, e ela se inclina em sinal de respeito, aceitando a proposta. Ele fica confuso do porquê ela estava se curvando, então ela fica irritada porque não sabia como reagir, e ele nota como ela é bonita enquanto ela pede para não fazer perguntas. Então nesse caso, de repente Mitchell faz uma parada de mãos em vez de uma reverência para mostrar seu nível máximo de respeito. O casamento deles é finalizado, mas Gia admite que ainda está envergonhada sobre a noite anterior. Mas Mitchell sugere que não sabe o que ela está falando envergonhado, e Gia manda ele parar de mentir na sua cara, então ele faz outra parada de mãos para se desculpar. Então, Gia menciona que se ele não se lembra, eles poderiam fazer de novo, então Mitchell vai tomar um banho imediatamente para se preparar. E quando Mitchell carrega Gia para o quarto, ela percebe que sua vida casada de verdade começa hoje. Bom, esse é o fim da primeira temporada. Fomos até o último capítulo, então vou ter que esperar pela próxima temporada para continuar. Obrigado por assistir e sempre me apoiar quando trago essa obra.